Olá, tudo bem? Nós estamos aqui no Bladelas novamente, com uma convidada muito especial, uma pessoa que tem uma história de vida maravilhosa, uma empreendedora, uma pessoa que tem muitas coisas legais para contar. Então fica até o final, recadinhos antes, fala Lu, recadinhos, dá o joinha, curte a gente, se inscreve lá no YouTube, por favor, porque se vocês não se inscreverem, estão perdendo muita coisa legal. É isso aí, e depois também a gente tem o canal, o nosso perfil lá no Instagram, que é o Bladelas Oficial, que está lá no Instagram, tá bom? Acompanha a gente. Bom, é a Juliana, Ju, eu vou deixar, antes de te apresentar, de passar a palavra para você, eu vou só falar aqui que a Juliana, ela tem uma academia para mulheres, eu posso apresentar sim? Pode, já é uma rede, gente, vamos dar o nome certinho, é uma rede. Isso, já é uma rede, tá? Ela tem três unidades aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, porque uma unidade fica em Alphaville, que é em Barueri. Uma unidade é na na Vila Nova Conceição, a outra é Alto de Pinheiros e uma aqui em Alphaville, que nós estamos aqui em Alphaville, e a gente vai saber tudo sobre essa rede de academias para mulheres, vai ser muito bacana. E como tudo isso começou, né, Ju? Exatamente, é isso aí. O nome da academia é The Woman Gym, The Woman Gym, e assim é o Instagram, é isso? É, esse é o Instagram. O nome é The Woman, né, mas a gente colocou o Gym para conseguir explicar no próprio nome o que a gente faz ali, né, que é uma academia. Porque a gente tem outros produtos, então a academia é The Woman Gym. Muito bom. Bom, vamos começar então com a história, né, como começou essa ideia, né, conta um pouquinho da tua trajetória e como começou tudo isso, essa ideia voltada para mulheres, bem-estar e tudo mais, que é um tema que mundialmente, realmente hoje, se fala demais, né, é muito bacana isso, voltado para as mulheres. Que idade, mais ou menos, essas mulheres que frequentam a sua academia têm? Ah, hoje, eu acho que em percentual, hoje a gente tem 80% acima de 40, 45, e aí o restante são as adolescentes filhas, assim, um percentual pequeno de 30, 35, e acho que agora está aumentando um pouquinho a faixa etária acima de 60. Ah, legal. A gente tem uma unidade que ela tem mais, um público um pouco mais velho, acima de 60, 70, 80, mas acho que cada unidade tem uma característica, sabe? Hoje, depois de alguns anos, cada unidade aberta, a gente vai sentindo que o público vai se formando naquela praça, naquela região. Legal. Agora, conta da tua trajetória. Dá lá atrás, vamos lá para trás. Como tudo começou. Vamos entender, exatamente. Vamos entender. E aí, quando você estiver falando da trajetória, agora eu fiquei curiosa com uma coisa, depois fala qual a característica de cada unidade. É, eu também fiquei curiosa. Então, como você define alto de pinheiros, como você define Alphaville, como, mas depois que você contar a sua trajetória. Tá. Vamos lá. Eu conto. Depois só me lembra, que senão vai esquecer. Eu te lembro. É, a gente lembra. É, bom, eu sempre dancei, eu sou dançarina desde cinco, quatro anos, então a atividade física fazia parte da minha, da minha história, da minha, do meu dia a dia. Eu sempre fui uma criança muito ativa, muito, sabe aquela criança que não para. Você dançava balé, não? Eu dançava jazz, dança africana. Olha, que legal. E depois eu fui para dança de salão. Mas, assim, era um hobby, não era um, não me via fazendo isso como trabalho. E aí, todos os meus amigos da área, eu dançava com pessoas mais velhas e casais, né? Porque eu depois terminei a minha jornada aí de dança com dança de salão. Então, homens e mulheres. E a maioria eram educadores físicos. E aí, eu já tinha aquilo, né? Amava educação física. Os meus dez no boletim sempre foram educação física. Então, eu já, aquilo já era, né, para mim. E quando eu, eu estava, acho que com uns quinze, dezesseis, aí já começa, né? O que eu vou fazer na faculdade e tal. E, engraçado, que eu tive dúvidas em duas faculdades. Vocês não vão acreditar. Qual? Educação física e engenharia florestal. Nossa! Gente, mas por que a engenharia florestal? É, eu sempre gostei de, de natureza, mato, vaca, cavalo, enfim. Só que aí, agronomia, que era, acho que, uma coisa que, que poderia dar certo, nunca entrou muito, porque a faculdade de agronomia é no interior. Aqui em São Paulo nem tem, nem, na minha época não tinha. E eu não queria ficar longe da minha família. Eu queria fazer algo também, eu conseguisse ter atividade física, porque o meu corpo vibra. Eu preciso de exercício, não como, um vício. Eu não sou viciada em corrida, em nada, eu não sou uma pessoa viciada em aeróbico, né? Porque gera, é, gera os hormônios de alegria, de motivação. Eu não, não tenho esse vício com exercício, mas eu preciso do meu corpo em movimento, qualquer que seja ele, através da dança, de uma yoga, eu preciso dele, é, se mexendo. Se mexendo. Então, aí, só que nessa decisão, eu optei por educação física, o coração já tinha escolhido. E fiz a faculdade. Claro que não foi fácil, eu sempre comento isso, quando o adolescente, vocês têm filhos, né? Você sei. Quando eu tenho dois adolescentes, a escolha da faculdade, a gente só entende quando a gente é mãe e pai, né? Dessa, nossa, o que ele vai fazer? Qual vai ser a profissão? Só que quando você é filho, você não tem essa, você não tem essa percepção, você só acha que você tá sendo cobrado pra fazer alguma coisa que não, que não faz parte da sua alma, que não diz quem é você. E aí, meu pai sempre teve metalúrgica, meu pai teve uma história muito, muito difícil, e ele cresceu sozinho, então, assim, pra ele pensar no futuro e não ter as filhas tomando conta, graças a Deus a minha irmã ajudou. E aí, eu pude fazer educação física com mais tranquilidade, mas eu sofri muito preconceito em casa, tem. A minha própria irmã, ela falava assim pra mim, Ju, mas você vai fazer educação física? Como você vai viver disso? E blá, 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 aquelas coisas que a gente sabe. E era um, era uma, realmente uma proposta minha, uma coisa de muito valor. Por favor, é. Eu não sabia nem quanto eu ia ganhar. Você vê como é importante a gente fazer o que ama, né? Nossa, eu falo isso pros meus filhos. Claro que os pais são muito importantes nessa de dar uma direção, porque não tem a cabeça totalmente madura pra escolher uma profissão. Realmente, é um tiro no escuro. Porque, assim, tem criança que eu acho que desenvolve um pouco mais, você consegue ter essa sensibilidade de falar, não, tem que deixar, porque ele sempre foi assim, é dele, e aí você deixa. Eu acho que tava tão claro em mim, porque eu passei a infância inteira, a adolescência, na atividade física, que eles nem se recusaram tanto. Mas foi um caminho, assim, que eu insisti. Deu certo, fiz faculdade. No meio da faculdade também tive uma, tive algumas dúvidas, porque faculdade de educação física tem matérias que você, eu nunca ia usar. Esportes radicais, não tem nada a ver comigo. Até esportes mesmo, natação, na faculdade de educação física você faz dois anos de natação e eu sabia que eu nunca ia trabalhar com água, mas tem matérias na educação física que são muito direcionadas, sabe? Mas eu acho que toda faculdade, né? A gente não, a faculdade sempre tem umas coisinhas, você fala, nossa, mas isso eu não vou usar pra nada, né? É, eu tenho certeza. Isso proporciona poder trabalhar com qualquer uma desses segmentos, né? Abre janelas, né? Abre janelas. É que eu tinha já na minha ideia o que, assim, pra mim já era muito claro o que eu ia fazer. Só que aí você vai, sabe? Ai, meu Deus, mais um ano com todas essas matérias, mas eu falei, não, eu vou me formar, vou terminar, terminei. E no meio da faculdade eu abri minha primeira academia na Aldeia da Serra. Ah, legal! Mas era uma salinha ou era uma academia mesmo? Não, lá era uma academia, eu tinha um sócio, a gente abriu essa academia, aí eu fazia a faculdade ainda, e aí eu ia e voltava, Aldeia da Serra é longe, né? Assim, pra faculdade em São Paulo. E a serrinha lá é, né? É uma serrinha que você tem que subir, né? E dois graus de manhã, né, gente? É, de manhã. Que frio! Eu estudava de manhã, eu chegava na faculdade sete horas, então era um frio, mas me formei, a gente abriu essa academia, era como exatamente o atendimento da The Woman, que é, por hora, cada aluna, cada aluno com o seu professor, e nesse caso, né, essa academia, como eu tinha um sócio e um homem, a gente atendia público masculino e feminino, né? Então, só que eu atendia só as mulheres. É, mas aí... Mas tinha, tinha, era uma academia, assim, só com personal ou não? Só personal, então. Só personal. É, cada aluno com a sua, com o seu professor e cada aluno com o seu treino, né? Com o horário marcado. Hoje é assim ainda. Hoje é assim, né? É, depois nós vamos entender direitinho o estilo, né? É, pra quem não sabe, que é importante, que por quantos anos foi o nome materna? Acho que 14. É. Muito tempo. Pra quem não... Essa academia The Woman, ela era a antiga materna. Materna Fit. Materna Fit. E a gente vai falar dessa mudança de nome. É, que foram 14 anos, então agora só mudou o nome. Então, pra quem tá assistindo e conhece a Materna Fit, é a mesma. É a mesma, só mudou o nome. Enfim, aí essa academia, só que eu era casada com esse sócio. É. Se ele tá me assistindo, eu não vou mencionar seu nome, mas... Isso. Mas eu era casada com ele e o casamento não deu certo, então a gente desfez a sociedade, não daria pra... É, normalmente quando não dá certo o casamento, quem tem negócio junto, acaba tudo, né? É, não tem. É muito difícil, né? É, não tem porque continuar assim, né? No dia a dia. E a gente separou a sociedade numa boa, enfim, fez a separação numa boa. Só que eu vim pra São Paulo e como eu já atendia só mulheres, eu só continuei esse segmento. Só que eu atendia prioritariamente mulheres, mas em sua maioria gestantes. Aí eu fiz... Ah, por isso Materna? É. Ah, que legal. E aí quando eu voltei pra São Paulo e me separei, eu fiz uma especialização de dois anos só pra gestantes, só de atividade física pra gestante e pós-parto. E aí fiquei atendendo só esse público há anos atrás. O exercício, eu fiz quando eu tava grávida, eu fiz, mas eu não me lembro, tem um exercício diferenciado, respiração para as grávidas? Tem, mas depende da gestante, né? Se a gestante é bem ativa, você não tem tantos cuidados, você pode dar continuidade ao que ela já fazia. E quem não fazia nada, por exemplo, que nem eu. Aí a gente tem alguns cuidados que são muito específicos e tem o controle junto com o médico e direcionar pra aquela gestante, né? É personalizar pra gestante ativa, pra gestante atleta e pra gestante sedentária. Hoje você tem ainda bastante gestantes? Não. Não, já não é o público mais. Então eu vou já antecipar uma das nossas perguntas aqui. Então Maternafit nasceu com esse foco de treinamento físico pra gestantes. É, gestante pós-parto. Nem eu sabia disso. É, que legal, né? Eu imaginava que era pra mulheres, mães, mas eu sabia que era pra gestantes. É, pra gestante pós-parto. Por isso que ficou confuso, né? Foi assim o início do Maternafit. É. Tá bom. E assim, foi esse início. Em São Paulo não tinha, acho que, sei lá, tinha mais uma personal. Em São Paulo, sei lá, dois. Que ano que foi isso, Ju? 2005. 2005, 2006. Foi o início da febre de personal, né? Quando começou. Não, não, não. Personal tem mais tempo, né? A Solange Frazão que trouxe isso. Ah, é verdade. De 90 e pouco, é. Ela é de começo de 90, né? Ela que estourou, né? Ela estourou o trabalho, o Nuno cobra. Mas não era tão comum, né? Era muito caro, né? Hoje em dia é caro, mas é um pouco mais acessível, né? Tem todo tipo de profissional, todo tipo de especialização. Quem investe mais em estudo cobra mais. Sim. Não tem jeito, né? Quem tem um custo para levar conteúdo para aluna vai cobrar uma hora, aula a mais. A conta não fecha. O valor hora, aula muito baixo não paga os cursos da nossa área. Sim. Área da saúde, os cursos, acho que todos, né? São caros. Os cursos bons são caros, tem um valor alto. Então, você tem que receber para você investir. Se você não estiver recebendo para o seu custo de vida e mais o custo de reinvestir em você, e o profissional que é autônomo, ele vai reinvestir nele. Ele vai investir no corpo dele, porque a gente precisa cuidar da saúde. Então, você tem que estar com isso em dia. E isso é investimento também financeiro. Não estou dizendo nada de aparência, mas de saúde mesmo. Porque o autônomo, se ele quebra o pé, se ele fica doente, ele não recebe. Não recebe, exatamente. Então, ele tem que reinvestir nele e em conteúdo. Então, é muito disso, né? Então, voltando, a gestante e o pós-parto lá de trás, eu era uma das únicas em São Paulo. Então, os médicos me enchiam de paciente e eu não tinha horário para nada. E aí, nasceu o nome Maternafit, virou uma marca. Que aconteceu em Alto de Pinheiros. É, na verdade, eu atendi a São Paulo inteira. Eu não tinha o estúdio ainda. Eu tinha uma empresa... Ah, você ia. Você ia. Ah, você era uma personal que ia na casa das pessoas. Isso. Eu tinha uma marca e tinha uma empresa. Quando eu abri a empresa, eu trouxe duas professoras para me ajudar, porque aí eu já não estava dando conta. E essas duas professoras eram da minha equipe. Eu treinava, montava o treino e elas atendiam quem eu não conseguia atender. Ah, entendi. E aí, foi crescendo. Quando eu... Aí, só para tentar resumir um pouquinho, porque a história é longa, mas quando eu já abri o primeiro estúdio, eu já quase nem atendia mais gestante. Porque no início, as gestantes foram tendo os bebês e aí o que elas queriam, depois de passar também o período pós-parto... Se recuperar. Continuar emagrecendo, porque o pós-parto é muito desse cuidado de perder gordura que você ganhou, mudar a composição corporal, tecido adiposo, a pele, enfim, frouxidão de pele. Então, são coisas que você quer perpetuar, o que você está conseguindo no pós-parto. E eu não tinha mais horário para atender gestante de novo, porque eu fui ficando com as minhas alunas lá de trás. E aí, eu fui... Eu fiz uma especialização fora, em Milão, em Chicago, e trouxe para cá conhecimento de emagrecimento e ortopedia, que é uma questão... Ah, que legal! É, que a ortopedia é muito séria para a mulher. A gente tem uma formação ortopédica diferente dos homens, então os treinos são muito diferentes. Não tem como... Essas aulas em grupo são muito animadas, eu adoro. Eu acho muito legal treinar com um homem de vez em quando, mas quando você monta um treino para uma mulher, você tem que respeitar o tamanho do quadril, o joelho, a formação do joelho, a formação do fêmur, se ele é rodado, se ele não é. E o corpo do homem é completamente diferente, completamente diferente. Então, a carga, a sobrecarga biomecânica, peso de ombro, tudo isso é fora os objetivos. Os objetivos já são, já respondem por si, porém, a gente tem diferença ortopédica, não dá para fazer o mesmo treino. Dá para fazer de vez em quando, mas para você ter, não ter lesão, para você ter resultado e para você gostar de exercício, que é uma das coisas mais difíceis para todo mundo treinar, não é gostoso, né? É gostoso para um e para outro. É, não é gostoso. Não é uma coisa que é muito difícil. Tem pessoas que adoram, a Lu, por exemplo, adora, mas também não é tudo, né, Lu? É, é isso, exatamente. Eu gosto de mexer o corpo, como a Ju, mas sem dúvida. E sentir o dia, não é? Tem dia que você está para uma coisa, tem dia que você está para outra. Uma atividade mais pesada, uma atividade que eu já preciso me conectar, então vou fazer um alongamento, um yoga. Ah, hoje eu quero fazer um aeróbico, aí eu não corro, mas eu vou caminhar. Então, sentir você, né? E essa coisa de se respeitar é muito importante, né, Ju? Eu sei que tem que ter uma disciplina, mas o se respeitar também é bom, né? Depois a gente pode falar disso um pouco. O se respeitar entra na constância. Sim. Você só consegue ser constante se você se respeitar. É, com certeza. Então, esse é o segredo da Deuma, desde lá de trás. O trabalhar com a mulher é deixar ela se escutar e se respeitar. Hoje, o treino era para acontecer desse jeito. Não vai acontecer. Você não está no seu dia para fazer isso. Não é que é um dia bom, um dia ruim. Não é aquele dia para fazer aquela série. A gente vai trocar. Porque o mais importante é você não ficar... Sem fazer. Com reforço negativo de, putz, esse dia eu estava assim. E não é que eu estava mal, eu estava bem. E me deram esse treino. Você nem pensa sobre isso, mas o seu inconsciente já registrou que aquele treino não bateu bem aquele dia. E aí, no dia seguinte, o que acontece? O reforço negativo está lá. Putz, vou fazer de novo aquilo. E não é o mesmo treino. Pode até ser outro, mas o seu corpo entendeu que aquilo é chato. Não foi produtivo. Não foi bom. Então, a mulher, ela precisa ser escutada de fato. A gente precisa ensinar ela a se escutar. Porque, às vezes, nem sabe. A didática é de aprender. Tem uma metodologia para aprender. Que é o respeito. O respeito já faz você saber o que é importante para você. E o limite que você vai dar para a sua personal. Olha, hoje eu preciso disso. Não é preguiça. Primeiro que você nem tem que dar satisfação. Quando você está com uma personal boa, alguém que sabe te escutar, você nem precisa ficar dando satisfação. Ela te sentiu. O treinamento que eu dou para a equipe, que eu nem gosto dessa palavra treinamento. Mas, assim, o que eu passo para a minha equipe, o que é a sensibilidade de um campo nessa região do peitoral. Eu preciso que vocês abram esse canal com a sua aluna. Porque se eu não encaixar o meu canal com a Natália, eu não vou entender o que ela está precisando. Eu preciso abrir. E aí, eu faço uma ligação com você. Quando eu sentir essa ligação, não tem nada de energia, nada cósmico, nada disso. Mas, é um canal de ser humano para ser humano. Sim, é sentir a pessoa, né? Tem dia que a pessoa está, assim, com uma energia mais baixa, todo mundo sente, né? É. Está cansada. Está pensativa. Isso. Às vezes, uma coisa até positiva. Você está assim, ai, puxa, eu recebi uma proposta de emprego com um percentual muito maior. Mas, vai me trazer isso, isso, isso de mudança no meu cotidiano. Não é uma coisa ruim, concorda? Mas, você está pensativa. Então, aquele dia é um dia de conexão. É um dia que você, lá, como personal daquela pessoa, você tem que atendê-la com o coração aberto para não é nem ruim e nem positivo. Mas, ela precisa de um treino para aquele dia. O Ju, é muito bacana isso. Porque, assim, a gente vai em academia, a gente vai... Normalmente, academia, né? Ou uma escola de dança, enfim. E não tem esse atendimento e essa percepção da pessoa, né? E eu acho que isso é o teu grande... Você considera que isso é o teu grande diferencial da tua equipe, da preparação dos seus professores? Porque isso é muito bacana. Eu acho que as pessoas... É aquele negócio do respeito, né? Então, eu acho que isso tem um valor e as pessoas gostam, né? Porque, por exemplo, eu vou na academia, eu tenho lá o treino, pega lá no computador, um treino que a pessoa fez, você imprime, faz aquele... Mas, tem dia que eu não estou a fim de fazer aquele treino e eu não sei o que fazer. É, porque a mulher, ela é emoção. Então, não dá para ser, assim... Constância, a constância, ela vem com um pouco de robótica. Você, se você se tornar constante, faz parte de uma planilha... Exato. É um hábito. É uma planilha de Excel. X em um, X no outro, X no outro, às vezes vai... X não, né? O check, 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 às vezes vai ter um X. Mas, você tem que olhar para essa constância desse jeitinho. Hoje eu fiz, amanhã eu também fiz, também fiz hoje, fiz hoje, hoje eu não vou fazer. E, para isso acontecer, ela não pode... A mulher, ela precisa ser sentida. Não são todas assim. Existem mulheres muito práticas. Acho que, hoje em dia, até mais, né? São mulheres mais racionais, que não querem muito... Não querem muito entrar... Não querem se conectar muito com a emoção. Pode ser defesa? Pode. Eu sei lá. Nem fico pensando muito, porque cada um é cada um. Mas, tem mulheres que são mais práticas. Só que o percentual de mulheres que precisam ser escutadas, sentidas, é muito maior. E aí, você vai numa academia normal e imprime a sua fichinha, é só mais um dia. Não é um dia. Exato. E, às vezes, a gente não sabe como mexer o corpo, né? Então, você fica lá. O diferencial dela está todo já explicado. É maravilhoso. Já te conheço e agora conhecendo um pouquinho mais. Ó, o pessoal de São Paulo, né? Está na Alto de Pinheiros, Vila Nova Conceição e o pessoal de Alphaville, gente. Onde que fica em Alphaville? Aqui no 18 do Forte. A gente está em Alphaville, né? Do lado, na mesma rua aqui. É verdade. Pertinho aqui do estúdio. Então, ó. Quanto tempo você está aqui em Alphaville? É. Nove meses? Dez meses? Ah, nasceu. É. É. É novinha. É novinha. Legal. Você fala mais, você não fala só de atividade física, né? Com esse seu discurso agora, você fala de pessoas, né? É. Você fala de empatia. Então, acho que talvez o seu diferencial esteja aí. É, vocês até perguntaram, né? Desculpa, era isso que eu falo para a minha equipe, né? O que eu falo para a minha equipe que eu acho que cria essa conexão com a Luna é... Primeiro, recrutar a minha equipe. Você que, né? Eu sou uma recrutadora. A minha equipe, para eu recrutar as professoras, eu preciso de professoras que já tenham esse campo aberto. Então, elas chegam... Eu não preciso de um currículo. O currículo pode ser ótimo, mas eu preciso saber quem é aquela mulher que está ali para atender as minhas alunas. Então, eu pergunto dos pais, eu pergunto como ela é como filha, eu pergunto sobre relacionamento, eu pergunto sobre a vida pessoal dela com amigos, amigas. Você já tinha em mente que você queria ter escolas? Você queria ter academias, desculpa? Sempre. Você já tinha isso, né? Você já sabia para onde ia. Você tinha uma academia antes, aí você fechou, né? Por conta da circunstância, aí foi empreender sozinha e aí surgiu a materna, é isso, né? É, mas eu acho que isso estava no DNA mesmo, Lu. No fundo, eu sabia que eu ia abrir alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa porque eu vou fazer dar certo, porque eu quero gerar emprego. Meu pai era um empresário, acho que eu comentei com vocês, né? Meu pai era um empresário que estudou até a terceira série. Meus pais não tiveram estudo, terceira série, oito anos. E começou a trabalhar de criança. Morava em um lugar muito simples, era uma favela, assim. Meu pai era muito, muito simples. E ele também tinha essa veia... Empreendedora. Corajosa. Porque eu acho que o empreendedor precisa ser destemido. É, com certeza. Não tem como. Se você não for corajoso, não dá. Não vai. Você não vai. Porque tem momentos que você fala, meu Deus, você está morrendo de medo. Porque acho que o coragem é isso, né? Você enfrentar o medo e ultrapassar aquilo. Eu vou e fui. Eu acho que é coragem e resiliência. Porque a gente enfrenta muito obstáculo, né? O empreendedor... Muito. São muitos obstáculos. Muito. Eu acho que o principal é você captar clientes. É muito difícil, né? Você montar uma clientela. Clientela é meio antigo, né, gente? Mas a gente aqui é antiga. É isso. Então, vale por si. Eu sou das antigas. Então, é difícil você montar uma clientela. Então, eu acho... Eu também sou uma empreendedora. Então, manter o cliente também. Porque você pode conquistar uma pessoa. A pessoa faz um período. Manter as pessoas é muito difícil. Ah, isso é uma das coisas... Eu volto na sua pergunta. Mas isso é uma das coisas que eu falo pra minha equipe. Eu tenho que falar pra elas. O resultado desse bom trabalho e dessa conexão é que essas alunas não saem da deluna. Não, eu acho que é o termômetro, né? É isso. É isso. E eu falo pra elas assim, olha... A Luna Nova é maravilhosa. Porque a gente vai crescendo a rede. Vai aumentando o faturamento. E isso faz com que a gente tenha aumento. Vocês tenham aumento de salário. Todo mundo cresça com o aumento de clientes novas. Mas a cliente nova, ela só pode entrar quando eu tiver uma carteira de clientes antiga satisfeita. 100% satisfeita. Mas é 100% satisfeita. Não é 85%. É 100%. E a gente faz... E dá pra ser 100%? Ah, o tempo todo. Não, porque aí a gente é ser humano. Então, como a gente atende direto a cliente, nem sempre a gente tá super bem. Então, nem sempre a sua aula vai ser uma aula... A melhor aula que você deu. Não é todo dia. E eu entendo como gestora. Por isso que faz parte do ano da minha equipe. Elas são avaliadas. E essa avaliação tem oscilações. Porque somos seres humanos, né? Mas a gente, na gestão, a gente percebe essa nota das alunas. Porque as alunas é que fazem a pontuação. As alunas... Elas têm um questionário, uma avaliação. Todo mês, a gente escolhe... E elas respondem? Respondem. Todo mês, a gente escolhe uma aluna. Então, por exemplo, a Lu é professora da fulana, da ciclana, da Maria, da Fernanda. Aí, a gestora da unidade fala assim, ah, vou escolher... Ela tem que escolher uma aluna sua no mês. Então, em junho, a sua aluna Fernanda, você não sabe que foi ela, vai receber 11 perguntas. E nessas 11 perguntas, ela tem que pontuar. 5,5, 6, 6,5, 9, 9,5. E quem recebe, são 11 perguntas, 110 pontos, ela ganha um valor mensal. Ela ganha um bônus naquele mês. Então, se ela for a ganhadora das professoras, então, elas não competem entre si, justamente para não ter nada disso, porque não é competição de professora para professora. mas é... Dela com ela mesma. Dela com ela mesma. E a aluna é que está pontuando, né? Sim. E a aluna sabe que a professora não fica sabendo que ela pontuou. E a professora não sabe mesmo. Quem é? Quem é? É uma das alunas que ela atende. Que é uma das alunas que ela atende. E aí, essas notas são importantes. Então, tem perguntas lá. Ah, são 11 perguntas que eu, como Ju, como fundadora, acredito 100% que esse é o 100% de uma boa aula dada. Então, se ela começou pontual e terminou pontual, porque a aluna está pagando 60 minutos. Ah, terminei o treino antes, 10 para as 10 da manhã. Não pode soltar a aluna. A aluna está pagando por minuto. Tem aluna que vem de muito longe. Então, assim, é um tempo, olha, se acabou o treino, ou você faz mais uma série, ou você vai fazer uma massagem nela, vai alongar ela no colchonete, vai dar os exercícios que a gente tem de mobilidade. Mas o tempo dela é só se ela pediu para sair mais cedo. Então, por isso que quando chega a pergunta para a aluna, a gente vai saber a sensação dela com a professora. Sim. E aí, tem perguntas como coisas muito pessoais. Então, coisas entre as duas, que não tem como a gente saber. Sobre a sua professora, ela estava com uma aparência cansada, mesmo que maquiada, mas ela estava aparentando estar cansada e desanimada na sua aula durante as últimas quatro semanas, porque a aluna sabe que ela tem que pontuar só do último mês. Porque pode ser que o mês anterior ela estivesse ótima, mas naquele mês o namorado da professora terminou com ela. Poxa, aquele mês ela está mal. Então, a gente faz sempre de acordo com o período exato. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa seleção que você faz, quando você vai recrutar as suas professoras, isso é uma coisa que é uma polêmica, mas isso acontece. E principalmente na parte de estética, do bem-estar e tal. A pessoa, ela pode ser gordinha? Ou? Ah, ela pode ser gordinha? A professora pode ser gordinha? Pode. Não tem problema? Não, eu tenho, assim, todos os tipos de professora. Não zero aquele questionamento, poxa, eu estou aqui querendo cuidar do meu corpo e a minha própria professora. Quebra padrão também e mostra vulnerabilidade para as alunas. Eu acho isso muito importante. Ninguém é perfeito. Quando você tem um personal, é diferente de dentista, porque você quer um, né, quando o pessoal, ah, eu vou no dentista com o dente todo. Mas a personal é o dia a dia, né? O exercício físico até mostra para a aluna parar de transformar a atividade física como a única solução para ela emagrecer e ficar bonita. Porque o que é ficar bonita? Quanto é emagrecer? Tem gente que pesa X e se acha ainda gordinha. É verdade. Entendeu? Então, a referência de bonito, feio, magro, gordinho, é de cada um e do que viveu. Então, as professoras... E está cheia de gordinha muito feliz por aí. E está cheia de magrinha infeliz. Exato. É, composição corporal, se não mexer na saúde, é o de menos. Só que muitas vezes as alunas param de treinar justamente porque ficam, sabe, misturando que a atividade física tem que me emagrecer. Mas ela não emagrece, ela para de treinar. Mas treinar não é uma opção. Não treinar, ouviu Natal? É saúde, né? É saúde. E emagrecimento é um conjunto. É saúde. É saúde e eu vou dizer uma coisa. Que eu toco no coração das alunas e é muito sincero o meu. É uma forma de agradecer a sorte que a gente tem de andar, de falar, de enxergar, de mexer as mãos. É verdade. Porque a gente só dá valor para isso quando a gente perde. Sem dúvida. A dor que seja. Olha, eu tive uma tendinite no ombro. Eu tô com uma tendinite aqui. É um horror, gente. É uma coisa simples, mas atrapalha. É horrível. Sentir uma dor. Aí quando você sente dor, você fala, ai, preciso me cuidar. Só que aí é muito injusto. Porque o exercício, ele é para o dia a dia. Então, ele é uma composição da sua semana, do seu mês. É a tal da gratidão, né? Você estar grato. Então, o que você está recebendo da vida, você está devolvendo. E talvez o exercício seja uma forma de você devolver e agradecer o teu corpo, a tua saúde. A sorte disso. E sem nenhuma neurose, sem nenhuma, ai, eu preciso. Todos os dias, se você entender que o seu corpo foi feito para movimento. É isso que eu ia falar. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Ah, mas eu me levanto, eu limpo a casa, eu sou ativa. Uma coisa é você ser ativa. Outra coisa é você direcionar um treino de hipertrofia, de força, de resistência, de alongamento, de flexibilidade, de cardiovascular, que são potências e são importâncias. A importância de tudo isso que o corpo precisa para o seu futuro. É que é difícil a pessoa pensar na longevidade, né? Ela vai pensar na longevidade aos 40. Quando chega. É isso. Eu acho que, olha, 40... Eu acho que a partir dos 40 a gente começa a pensar. Eu acho que um pouquinho mais, não sei. Ou quando você presencia... Eu acho que para a mulher existem algumas chavinhas, né? Então, assim, quando está perto dos 30, começa aquela chavinha para ter filho. Não para todas as mulheres. Existem algumas fases da vida que você vira algumas chavinhas. Mas a grande maioria é assim, né? 30 é casar, ter filho e fica na obrigação de casar. Exatamente. Tem gente que não quer, está tudo certo. Mas para quem sonha, parece que 30... Não, 30 eu preciso ter um filho. Você faz o cálculo, né? Você faz o cálculo até eu conhecer alguém, até saber se é essa pessoa, até o tempo de namorar e engravidar. Será que eu vou conseguir engravidar rápido? Porque hoje em dia tem tanta gente que... Bom, enfim, então, a menopausa, e aí eu queria entrar um pouquinho nesse assunto, a menopausa é uma chave que vira na mulher. Talvez para o homem, vire na andropausa... Chama andropausa para o homem, né? Para a mulher, eu não sei porque a gente muda. Muda o nosso corpo, muda a nossa pele, muda um monte de... Então, aí parece que é fazer... Meu Deus do céu, eu estou... Muda... Cadê? Cadê aquela bundinha? Cadê aquela barriguinha? Cadê? A coisa vai que vai, né? Eu lembro uma vez que eu li uma coisa que a Cláudia Raia disse, que é impressionante. Você vai lá, você malha, 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 malha. O músculo não sai no banho, né? Aí você vai para o banho, metade do que você malhou já sai no banho. E é isso, é isso, né? É aquela coisa assim... Pô, você vai viajar, você vai passear, você fica um tempinho, você malha todo dia. Fica um tempinho sem malhar, parece que já dá aquela... Mas é perto da menopausa que acontece muito isso. É, eu sinto na The Woman, com 20 anos, que na verdade a procura para mim, pelo menos para o meu público, é antes da menopausa. É antes. É a hora, é perto dos 40, 38, 39, 43, é uma faixa etária que eu acho que, principalmente para o que eu entrego, que é um produto mais boutique, é um produto que tem valor agregado, então é um público que tem que conseguir pagar por esse serviço. E é totalmente customizado, né? É totalmente direcionado para a pessoa. É, então como é um serviço muito boutique, nessa idade você consegue já dispor de um valor como esse para investir em si mesmo. E aí você começa a perceber e dá o medo dos 40. Não é nem que eu percebo que elas sentam, eu assim, eu estou chegando aos 40, eu cheguei nos 40 e não me cuidei. Eu estou sentindo o meu joelho doer, eu estou sentindo que eu não acompanho os meus filhos com 9, 10 anos. Mas a maioria que vai para a sua academia chega assim ou você recebe gente também que está chegando aos 40 e que sempre fez atividade física? Não, a maioria... A maioria que... A maioria está virando aquela chave de desespero. Ah, entendi, eu entendi. É a maioria. Porque quem já treina, mulheres que já treinam, já tem a academia comum que serve super, atende super bem. Para elas que já tem disciplina, já está com isso enraizado, está ótimo. Elas vão em academias ótimas e com esse padrão. Eu entro, catraca, pego meu treininho fácil e vou embora. Então você atende um público que na verdade você educa o público. E como você pode ajudar, tudo bem, elas não chegam na menopausa. Mas ao longo dos anos elas vão entrar. E eu já sei quando elas entram. É muito engraçado. Como é que a atividade física ajuda nisso, isso é importante falar. Na entrada na menopausa? Porque não é só com o corpo, é na mente também. Eu acho que no antes da menopausa até, né? Porque você tem que preparar, né? Eu não estou na menopausa ainda, mas eu já estou pensando bastante e já estou me preparando um pouco, começando, né? Fazendo um esforço danado, entendeu? E nem precisa desse esforço. Tá vendo o reforço negativo que eu disse? Eu quebro esses padrões que as pessoas entram, que as mulheres entram, que é um esforço treinado. São cremas que a gente carrega, né? É, não. E que tem que quebrar. Porque fez parte da aeróbica, da aula de body pump, da época de academia pesada, sabe? E que também existe. Existe, esse mundo existe. Adoro um body pump pesado. Maravilhoso, né? Mas, pra quem gosta, né? Pra quem não tem, pra quem tem um padrão que naquela época, o padrão pra quem entrasse na aula de body pump, ou numa academia, e ainda é assim, a pessoa já está pronta pra ir, entendeu? O corpo está bom, é um corpo padrão, é um corpo magro ou forte, é um corpo definido. Então, tem um pouco de desfile e isso afasta as pessoas que não estão se sentindo tão bem. Não que não estão com algum corpo pré-determinado que é bonito ou feio. Elas não estão se sentindo parte daquela beleza que passa nas academias, tá? E que eu acho, eu respeito, mas é um mundo que não é pra qualquer um. A The Woman, justamente, o que eu faço é trazer essas mulheres que não se sentem bem nesse ambiente pra esse mundo que não é tão agressivo. A atividade física não precisa ser agressiva, ela não precisa ser extenuante, ela não precisa ser esse monstro que ela parece. A gente tem a imagem das pessoas correndo de domingo, sabe aquelas provas, fecha São Paulo, a pista, aqui em Alphaville, e aí aquele monte de gente correndo, acho tão bonito. Eu mesma não corro de jeito nenhum, odeio corrida. Eu também detesto. É, mas assim, tem gente que adora e eu acho lindo. Então, cada um tem que achar, vai encontrar alguma coisa que faça o corpo se movimentar. E aí, voltando na menopausa. Pode ajudar. Eu queria dar uma dica que funciona pra mim, tá? Eu, por exemplo, a minha vida vai muito meta, assim, sabe? Eu sou uma pessoa de meta, se tem alguma coisa ali na frente, então eu já fixo e vou me movimentando praquilo. De mini metas. Eu não gosto daquelas metas grandes, entendeu? Você pode atingir. É, que eu vou de pouquinho em pouquinho. Eu acho que exercício tem muito isso, né? Por exemplo, agora eu tenho uma viagem pra Maceió em novembro. Aí eu falo, bom, eu quero chegar em Maceió bonitinha, né, gente? Não dá pra ficar, né? Então, aí eu já coloco que até novembro eu vou me movimentar mais. Por isso que eu tô nessa coisa de me movimentar mais. Claro, quando eu chegar em novembro, olha que legal, eu já coloquei esse hábito, né? É isso que eu ia falar, engraçado, né? Eu já não funciono assim. Tá vendo? Cada um tem uma... Eu funciono assim, eu preciso fazer todo dia pra me sentir bem todo dia. Eu não tenho meta nenhuma, não quero chegar bonita em lugar nenhum. Eu quero ficar bem todos os dias. É. Eu preciso de uma... Aí tá enraizado, né? Eu preciso de uma metinha, viu? Mas você sabe, você pode pôr metas pequenas, e essa é uma meta pequena, mas ainda assim eu ensino você a ter metas menos estéticas. É isso. Porque isso não vai te acompanhar. E eventualmente, você vai abandonar. Mas e o hábito? Não vou colocar esse hábito, gente? Até novembro, pelo amor de Deus. Ó, vamos falar de você, Ná. Você tá com 40... Desculpa. 48. Tá com 48 anos. Quantas viagens você já fez que poderiam ser essas pequenas metas? Você continuou? É exatamente isso que eu queria falar. Não. Porque quando você vincula com a estética, fica muito, muito injusto. Sim. Porque a estética, ela é realmente o menor dos nossos problemas. É... Porque depende do que é a estética pra vocês, sabe? E o exercício é parte da nossa vida. Ele tem que fazer parte como banho. Eu não preciso estar suja pra ir tomar banho. Não é? Com certeza não. Deus me liga. Não é? Não é a mesma coisa. É. O exercício, ele faz com que seu corpo esteja... São... Né? É. Como é que a gente quer estar aqui nesse mundo? É, eu não... Por que a gente tem esse corpo? A gente tem esse corpo pra gente poder viver. É. Né? Pra gente poder expressar a nossa alma. E o exercício torna esse corpo forte. É. Eu vou chegar lá, gente. É isso. Então, e chega. Eu vou chegar. E parte do que a gente tá falando agora, você vai entender, não vai entender agora. É... Isso a gente faz aos poucos. Você vai... Daqui três dias você vai lembrar de alguma coisa que eu te falei aqui. Aí daqui uma semana você vai se ver numa situação que... Ah, agora eu entendi. É... Subiu uma escada e sentiu uma dor no joelho. Eu falo, puxa, se isso virar sério... Tem gente que tem dor no joelho tão forte que não dirige. É verdade. Não consegue acelerar. É. Então, coisas nesse sentido, sabe? Então, as metas pequenas, elas funcionam, né? Funcionam principalmente pra mulher que é mais racional, mais prática. E aí a gente coloca metas pequenas. Então, vamos lá. Então, vamos trabalhar com composição corporal que não tem a ver com estética totalmente. Vamos trabalhar com o que você... Ah, você quer uma motivação mais corporal? Então, vamos fazer um trabalho de todo mês ver como você funciona fazendo exercício duas vezes por semana, três vezes por semana, fazendo dieta ou não fazendo dieta, dormindo bem ou não dormindo bem. E a gente vai por metas. Todo mês a gente faz a composição corporal, que é através de uma avaliação física. Não gosto muito desse nome, mas é como as pessoas entendem. Avaliar o físico já entra num padrão de estética. Mas não é isso. A composição corporal é pra você se entender. Bom, se eu comer macarrão com molho quatro queijos todas as noites, como ele vai responder a isso? Até porque eu vou me conhecer treinando três vezes por semana, comendo macarrão todo dia. Puxa, não engordei. Segurou. Olha, vou continuar assim. Não preciso aumentar aqui três vezes por semana. E eu também não vou diminuir meu macarrão, porque eu adoro. É pra você se conhecer qual o termômetro que funciona pra Natália, pra Lu ou pra mim. E pra te motivar de pouquinho em pouquinho todo mês. Mas não com esses objetivos, porque senão eles não são palpáveis. Eu coloquei aqui, eu expus, né? Mas é normal, foi ótimo. Porque é legal. Porque tem muita gente que faz isso. Aí tá chegando o verão... Casamento, festa. Ou um casamento, uma festa. No verão as academias ficam lotadas, né? Lotadas. Assim, desde novembro, dezembro. Você vai me ver, não pega você agora, que São Paulo deu nove graus. Não tem ninguém. Tem eu lá. Chovendo, não tem ninguém. As pessoas... Gente, é ser humano. Nós estamos falando de ser humano. Ser humano é assim, muitas vezes. Agora, Ju, fala um pouquinho também do... Porque a atividade física, ela gera uma saúde mental também. Sim, é maravilhoso. E eu acho que isso, Nath, você só reconhece também na rotina, também na constância. Porque quem não tem essa experiência, nunca vai entender o que faz com a saúde mental. Ela desestressa, é um calmante natural. Eu acredito muito nisso, eu podia trabalhar do seu lado. Gente, eu faço minha pós-graduação em neurociência, eu sei de tudo isso. E eu sinto, agora que eu estou com essa minha mini meta, né, até novembro, eu tô sentindo tudo isso no meu corpo e tá maravilhoso. Você tá fazendo, né? Eu tô fazendo, mas é um desafio pra mim, eu não sei, eu tô com a minha cabeça que eu vou continuar depois. Mas vai acabar, né? O que você falou, quantas viagens você fez, quantas vezes você fez isso de mini metas e não continuou. É um desafio. Por isso que eu acho legal a tua academia, porque trabalha a cabeça e o entendimento. Quando você entende muita coisa, né, e vai sentindo isso dia a dia, isso faz muita diferença. As alunas, quando a gente tem período de férias, elas ficam desesperadas pra voltar. É, não, final do ano vocês fecham, é isso? Agora em julho também. A gente não fecha, a gente, dentro do plano das unidades, a gente não inclui três semanas em julho e três semanas que correspondem finalzinho de dezembro e comecinho de janeiro, né? Porque nesse período, a gente põe equipe pra fazer, tirar as férias e aí a gente reveza as férias, fica com uma equipe menorzinha, né? E aí as alunas têm períodos pra repor as aulas. Ah, legal. Então a gente fica com uma agenda fácil, assim, ah, ela tirou a fériazinha abriu e aí ela compõe em julho, se ela não for, né, não vai viajar em julho, ela repõe naquele período. Então, aí a gente faz obra no local, a gente faz os reparos que tem que fazer. Melhora, né? E elas mandam mensagem, hoje eu recebi, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. E se você, sabe quem me mandou uma mensagem dessa? Uma mulher de 60 anos, uma aluna de 60 anos, que pouco tá se importando pra... Lógico, às vezes ela vem, ai Ju, minha barriguinha, eu queria diminuir mais, sabe? Claro que tem esses pedidos e faz parte, e esse é um excelente motivador. A gente tem cada ano depois de arrepiar. É que eu não posso postar. Eu postava muito antes, mas a gente achou melhor parar, porque as alunas deixavam, claro, né? Mas tinha muita referência só à estética, então a gente quis trocar um pouco mais a linguagem. E é uma aluna que emagreceu muito mais... A estética não pode ser, o motivo da estética não pode ser um gatilho pra começar? Sem dúvida. Mas o gatilho mais sério que causa essa persistência é a saúde física mesmo, a saúde, a dor. Por favor, tô brincando com meu filho, porque as alunas, as minhas alunas, elas têm filhos mais velhas. Então, com 43, às vezes elas estão com filhos de 3, de 4, 5. E agachar, fica um negócio... Nossa, Ju, eu tô agachando. Elas sentam pra mim assim no sofá, não me conhecem, né? Nossa, eu vim aqui porque... Então, eu fui... Olha, eu tenho vergonha de falar, mas eu agachei pra pegar meu filho... Eu travei a coluna. Aí, eu fui me movimentar pra pegar não sei o que pro meu filho, eu vi aquele braço. E eu, assim, tá vendo como foi o joelho? Aí, eu vi o braço que tá flácido, mas não é que tá feio ou bonito, tá flácido. Tá sem força, né? Isso, tá sem vida. O joelho doer mostra que você não tá se cuidando. Lógico que tem dores no joelho pra quem também se cuida, lesões e tal, mas... Sensações de que você podia ter cuidado melhor do seu corpo e você precisa cuidar do seu corpo. E sempre dá tempo. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu tenho aluno que conversou comigo 78 anos. Que graça. 78 anos. Que graça. Então, e assim, que nunca praticou muita atividade física. Tem muita senhora que vem... Eu admiro muito, viu, essas pessoas. É. Que elas vêm do pilates e tal. Ou seja, então não tem nada a ver essa história de... Ah, o que eu posso fazer pra ajudar na menopausa ou não. Então, tanto faz. A verdade é que tem que ser feito sempre pra saúde integral do corpo, né? Ou tem algo específico. Eu quero voltar pra menopausa. É, vamos voltar pra menopausa. Que possa ajudar a pessoa nesse período de entrada na menopausa e depois pra ela manter, né? É. Uma vida saudável durante... E tem uma coisa. Faz efeito, emendando já com a Lu, faz efeito a uma pessoa que não faz ginástica ou faz esporaticamente. Aquelas que faz só de final de semana, uma caminhada. Tá entrando na menopausa ou tá próxima. Começar a fazer? Com certeza. Com certeza. Mesmo você já... Porque às vezes você fala, ai, nunca fiz. Ah, agora tá agora... Mesmo você já tendo... É, é. Já tem... Ah, eu já entrei na menopausa há sete anos. Dez anos. Não tem idade, não tem momento. O que ajuda? E a gente tem que dividir por tópico, né? A menopausa tem um... Eu acho que o problema mais sério da menopausa não é nem a perda de músculo. Qual é pra você? Aquela que sai no banho. É. Porque isso é fácil resolver. Ai, meu pai... Isso é mais ou menos. Não é tão fácil. Mas esse é o mais fácil resolver na menopausa. Qual é a grande problemática? É a diferença de humor diário. A oscilação, a oscilação de humor. E eu me preocupo muito com as alunas porque eu vejo relacionamentos se destruírem. Não só relacionamentos de casamento. Mãe e filho. Amizade. Até com filhos. É, com filhos. Mãe e pai. Assim, ai, eu tô brigando com a minha mãe, com o meu pai. Os relacionamentos da mulher na menopausa e no climatério, eles ficam muito abalados. E eu, quando eu escuto, eu falo, meu Deus, eu preciso ajudar essa pessoa. Porque quando você entra no looping de começar a brigar com todo mundo, isso reverbera pior, te dá uma resposta pior pro seu corpo. Porque a gente já tem queda do metabolismo, as oscilações hormonais que te dão os gatilhos, que uma hora eu tô cansada, outra... Estando na menopausa ou não, né? Porque a partir dos 40 a gente já tem todas essas quedas. Eu queria saber qual a diferença entre o climatério e a menopausa. É antes o climatério. É, o climatério de 5 a 7 anos antes de entrar na menopausa. Na menopausa você precisa parar de menstruar. A última vez que você menstruou faz um ano. E aí você entrou na menopausa. Entendi. Mas você já sente, por exemplo, essa oscilação no climatério? E aí isso não sai nos exames, né? Caramba, então você já começa bem antes da menopausa, todos esses sintomas. E aí tem aluna que entra pra mim, não tá na menopausa, tá com 45. E ela, assim, começa a relatar casos dos relacionamentos dela. Que eu fico, eu me entrego, né? Eu abro o campo, eu falo, vamos resolver isso aqui. E aí, aonde entra a atividade física? Aonde? Na vibração corporal, eu aumentando a taxa metabólica com quantidade de músculo, aumentando quantidade de fibra muscular, ela se torna não só fisicamente bem, ela se sente preparada pra enfrentar algumas situações, então, fisicamente e emocionalmente. Então, quando você tá sentindo que sua perna voltou a ficar dura, sua bunda voltou a ficar dura, você vê que se ela se olhar no espelho, talvez ela não goste, mas ela tá sentindo tudo duro, ela tá voltando pra ela. Eu não falei que ela olhou no espelho e ela se sentiu bonita, mas ela tá se sentindo dentro dela, eu tô aqui. E aí eu tô sentindo a minha relação com o meu marido, você consegue se enxergar melhor. Puxa, olha o que eu falei pro meu marido. Olha o que eu falei pro Léo. Não devia ter falado isso pro Léo. Mas você se conecta de novo, você... Entendi. Isso é bem legal o que ela falou. Ela está se sentindo dentro dela. É, muito interessante. Até olhar pra câmera. Isso é muito legal, porque eu acho que é essa a conexão. Se você não se sente dentro de você nesse período, você fica tão transtornada que você não consegue olhar o outro. Você só consegue olhar onde eu estou. Você se perde. E sabe o que faz isso? É o estrogênio. Eu sei. A falta do... Eu sei. A falta... O estradiol... Eu não sei, me explica. Eu sou pra ser estrogênio. Nossa. Eu sei de tudo, gente. Depois eu dou uma aula. Olha, mulher, gente. É por isso, mulher é incrível. Mulher passa por cada uma que só sendo mulher tem que entender. Exatamente. Não adianta, viu, Bruno? Não adianta. É, Bruno, não adianta. Você precisa entender a mulherada, viu? Não adianta ver o homem me falar o que ele quiser. Não, porque ser o provedor da casa, hoje em dia nem tem muito mais isso, né? Porque estamos todos nós mesmos. Mas vocês não sabem o que é a responsabilidade de ser o cara da casa. É. Vocês não sabem o que é passar, o que a gente passa. É verdade. Nossa senhora. Mas então, a queda, o estradiol é um hormônio empático. Então, quando a gente tem a diminuição desse hormônio, a gente para de se conectar com as pessoas. E a hora que a gente para de se conectar com as pessoas, a gente para de sentir a dor do outro. Não que a gente deva sentir, né? Mas entenda assim, eu não consigo me colocar no lugar do outro. E aí, o tempo inteiro, a gente está vibrando, criticando. A gente começa a entrar... É, aquela... Ah, minha tia ficou ranzinza. A minha mãe só reclama do meu pai. Ela só me liga me xingando. Ela só assiste da Atena. Aquela... Aquela... Da Atena? É, da Atena também é terrível, hein? Eu nem sei se ele existe mais, mas... Não, existe. E é exatamente igual ainda. É, os programas e tal. É... Sempre problema, problema, problema. Porque perdeu a empatia de sentar e falar. A conexão que eu falei do exercício, estar dentro de você. Eu estou aqui. Ufa! Vamos lá, eu te escuto. O que aconteceu? Eu acho que perde a paciência, né? Você não tem paciência nenhuma nem de... Não tem. Porque você perdeu a empatia. Perdeu completamente. E aí, entra a questão de reposição hormonal. Se o médico que acompanha a mulher na menopausa indica. Se ela tem coragem pra isso. Eu sou super a favor. Hoje, os hormônios estão incríveis. Os médicos... Tem médicos maravilhosos. Super competentes. Atualizados. Enfim. A vida, a qualidade de vida da mulher... Melhora muito. 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 E começa pelas relações. E quando as pessoas estão se relacionando melhor com o outro... Tudo fica bom. Tudo fica melhor. Eu parei de brigar com os meus filhos. Eu parei de brigar com o meu marido à toa. Coisas à toa, sabe? Porque tem coisas que você tem que discutir. Mas você percebe. Elas falam... Ju, não sou mais eu. Eu percebo que eu não ligaria pra aquele tipo de problema. E agora eu não consigo suportar a pessoa falando aquilo. Nem é comigo. Eu fico... Ai, meu Deus. Só que aquilo me gera uma energia muito ruim. Eu tô ficando mal-humorada todos os dias. Eu não tô me aguentando. Essa é uma frase muito comum. Eu não estou me aguentando. Como uma mulher que chegou aos 48, 50 anos pode não se aguentar depois de tudo o que ela viveu? Porque é o que eu falei. As mulheres vivem muito mais intensamente. Superam muito mais coisas do que os homens. Essa é a minha opinião. E o homem nesse momento da andropausa? É porque a gente passa cada uma, né? Mas o homem também tem esse tipo de reação de perder a empatia, ficar sem paciência? Eu não sei. Porque eu não trabalho com homens e eu, de fato, eu não sei nem ciclo hormonal. Porque imagina os dois juntos, né? Não, eles têm. Mas como a especialidade da Ju é a mulher... Mas se eu não me engano... Eles passam por poucas e boas, né? Mas não é que nem a mulher. Não, mas tem também... Sabe o que eu acho? É que dos homens demora. Acho que é depois de 60. E também existe, de novo, né? Eles têm que quebrar um paradigma. Eles têm vergonha também de assumir, né, gente? Porque eles passam por isso. Eles chegam numa fase da vida que vem tudo... A coisa do humor, a coisa da pele, a coisa do músculo. A parte sexual, né? A parte sexual, que pra eles é difícil. A gente não precisa estar lá, né? Sempre forte, poderosa. Eles também têm. Só que a gente vive numa cultura machista. E eles não falam sobre isso. Acho que a gente vai... A geração dos nossos filhos vai ser uma geração diferente. É, um pouco mais leve, né? Um dia a gente pode trazer, assim... Debater esse assunto sobre essa fase masculina. Ô Ju, me fala uma coisa. A parte, por exemplo... Qual é a relação da... Na menopausa, né? Porque na menopausa, aí cada um tem a sua sensibilidade. Digamos assim, pra gente não falar outras palavras. Mas a atividade física relacionada à vontade do sexo... A libido. É, o alibido. Então, como é que você relaciona essa parte do alibido junto com a ginástica, a falta dela, na menopausa? Para a mulher, né? É, a libido cai por várias questões, né? A libido é multifatorial, então... A libido vai pro pé, né? É, mas tem meninas de 20 que não tem... É muito mental também. É. São vários fatores. São vários fatores, né? Mas se, assim... Mas na menopausa fica pior, né? É, na menopausa fica físico. Totalmente físico. Só que se você já tá num casamento falido, numa relação que você já não admira o cara desde os 35... Então, assim, não faz muita diferença, mesmo se você passar a testo, fazer a manipulação gelzinho e você tiver... Aí faz o exame e seu testo tá em 85, tá super alto. Aí você fala, nossa, mas ainda assim eu não tô sentindo... Não voltou a minha libido. Então, tem várias coisas, mas o exercício, quando você... Quanto mais fibra muscular você tiver, você consegue ir aumentando não nessa proporção, mas você aumenta um pouquinho mais de testosterona. Então, quanto mais músculo, mais testo. Não na proporção, porque a gente tem pouquinha testosterona mesmo. Mas imagina quando você tá com pouca musculatura, tecido adiposo alto, que existem as falsas magras. Então, tem muita gente que pode estar assistindo e falar, mas eu tô super bem. Mas quanto mais gordura a gente tem, né? Pior várias questões. E aí, na menopausa, a gente já tem a queda da testosterona física, sem músculo. Então, a tendência é que você tenha vários sinais que não... Falta de energia, várias coisinhas assim. Então, o que eu acho que o exercício entra aí na libido? A segurança, né? A segurança que você procurou nesse médio prazo. Eu nem acho que é curto prazo pra novembro, por exemplo. Ai, que bom, né? Olha, eu tô me sentindo... É, o médio prazo, né? A segurança de falar, nossa, eu me superei. Aos 45, eu tô treinando duas, três vezes por semana, coisa que eu nunca consegui fazer. Tô no auge da minha carreira. Vamos supor, numa situação assim, né? Tô me dedicando muito no trabalho, tô dando conta da rotina. Os meus filhos estão com os problemas de adolescente ou de criança, normais. Tá tudo equilibrado. Mas eu não tava com a libido muito boa com o meu marido. E agora eu tô aqui de volta. E às vezes não é nem que tá com vontade, né? Assim, ah, eu não tô com essa vontade. Ainda não veio o desejo natural de passar, eu falo, nossa... Nossa! Isso já é difícil pra mulher, no geral, em qualquer idade. Mas ela se sente mais segura pro momento em si. Por causa do corpo, que tá mais bonitinho? Eu, bonitinho é relativo, mas tá firme. Ah, sim, tá. A barriga tá mais... Não é só coisa de se olhar no espelho. Tem também aquela coisa de você se orgulhar. Sim, mas olhar no espelho também é importante, né? A gente não pode deixar isso de lado. Você tem que se gostar, mas é aquilo que ela falou, o que é bonitinho, né? Sim. Pra cada um é uma coisa. É o que eu tô falando, quando você se olha no espelho... Você tem que se sentir bem. Se tá se gostando, independente de como você tá ou não, tem a magrinha que tá toda flácida, tem de tudo, né? Iná, você sabe que uma coisa assim, engraçada, eu vejo mulheres peladas de biquíni todos os dias, né? Porque a gente faz a foto com biquíni, então, todos os dias. E tem as reavaliações. E é muito bonito quando elas entram. Eu faço a avaliação e às vezes deu uma diferença de 2% de gordura, sabe? Ah, ela treinou 3 meses e deu 2% de gordura. É pouco, só pra saber. Não, não, não. É uma média. É, não é nem média. Depende do que ela tá fazendo. Então, sou uma aluna que tá treinando 2 vezes por semana. E no início, ela começou comigo há 3 meses atrás. E ela não treinava. Primeiro que ela odiava. Se eu pego a Natália, por exemplo. Não sei se é o caso exatamente, porque eu não te conheço. Não gosta de treinar. A primeira coisa que eu vou fazer no primeiro mês é fazer você gostar. E aí, o fazer você gostar talvez não seja o mais intenso pra resultado estético. Pra composição corporal. Então, eu já perdi um mês em relação a mudanças físicas. Entende? Perdi assim. Sim. Porque o mais importante é tornar você ativa. Porque se você ficar anos, aí você vai ver o resultado sempre. Não vai ser maceió, não vai ser o casamento. Vai estar sempre tendo resposta positiva do que o exercício traz. E com isso, a sua mudança comportamental que vem com a mudança do exercício. Então, eu comia macarrão todas as noites, sanduíche. Agora, eu como 2, 3. Então, de 7, passei pra 3. Muito diferente quando a pessoa sai de 7 pra nada. Vai dar ruim. É. Vai dar ruim. É, não. A gente também tem que ter prazer, né, gente? Não, gente. E não dá pra ficar a vida inteira assim. É, lógico que não. Então, até quando a aluna falou, Ai, ela vem lá toda empolgada. Eu quero treinar 5 vezes por semana. Eu falo, não vai. Você não treinava nenhuma? Você vai fazer 5? Imagina. Daqui a um mês, você percebeu que começou a vir 2. Você já não vai vir mais. Desiste, né? Você fala, nossa, de 5 eu passei pra 2. Eu sou uma derrotada. Não vou. Então, eu também faço essa percepção. Essa coisa das fotos, aí, ela entra na sala depois de 3 meses lá. Aí tem aquele mês, tal. Então, em 3 meses, 2%, respondendo a sua pergunta, não é pouco. É muito. Porque eu nem sei o que ela comeu. A de uma não se mete na comida. Ah, vocês não se metem. Não, de jeito nenhum. Deixa eu falar. A de uma é que nem uma academia? Você paga, por exemplo, faz pacote de 6, faz pacote de... Ou não, é mês a mês. Você pode fazer o mensal, você pode fazer o intermediário e pode fazer o longo. O pessoal dá uma desistidinha que nem uma academia? Não, né? Não, na de uma não. Não. Porque tem uma metodologia pra fazer a Luna primeiro... Gostar. É, ingressar e ter a rua. É essa a grande diferença, porque o pessoal fala, ah, eu pago academia, vou no primeiro mês, não vou nunca mais. Não, é muito importante identificar a Luna, porque você vai funcionar diferente da Lu, que funciona diferente de mim. Mas enfim, aí três meses depois eu vou e faço a avaliação. A Luna chega assim pra mim, Ju, olha como tá meu corpo. Olha isso aqui, ó. Você percebeu? Nossa, aqui, você tá vendo a entradinha? Tá vendo como a relação dela... Com ela mesma muda. É, eu tô vendo, mas assim, eu tecnicamente sei que aquilo é mais a visão que ela tá tendo dela mesma do que o que o marido provavelmente percebeu. Sim. É a percepção, né? É a percepção dela. É a percepção da mudança que ela fez na vida dela. É. Entendeu? E do que ela tá sentindo mesmo. Aquilo de você preencher o seu próprio lugar mesmo, o seu corpo. É, porque quem não tá treinando fica realmente inflamado. Acho que vocês tão vendo bastante, tem vários vídeos falando sobre inflamação e tal, isso realmente existe. É, você começa a... a pele fica grossa com essa inflamação, né? Não, a pele fica a casca de laranja, né? É, esse é flacidez, gordura... Não, isso é outra coisa, né? É, que não se resolve com ginástica. É, dá pra fazer... Musculação, musculação ajuda. Ajuda, é. Muita hipertrofia. Mas pele é uma coisa que você não resolve com ginástica. Não, gente, mas a... 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 Eu tava com um pouquinho de... Cerulite, sim. Essa pele, né? Na barriga, e aí tô fazendo um pouquinho de ginástica e já melhorei, viu? É, então... Deixa eu responder essa, senão eu vou esquecer. Mas me lembra só depois de responder dessa entradinha que a Luna viu. Aí eu vou falar desse tecido, pra eu não esquecer. É... Quando você começa a treinar e percebe que você tem flacidez de pele, a flacidez de pele a gente resolve, não quando é da gestação, mais de uma gestação. Então, duas gestações, três. Muito difícil, após parto, ter a pele da região abdominal retornando completamente quando você tem mais de um filho. É muito difícil. Tem as sortudas, então se você é sortuda, parabéns, que bom. Porque isso, a gente acaba aceitando melhor, né? O primeiro filho vai, a segundo... E também depende. Tem pele que no primeiro filho já detona e não volta. A flacidez, quando você não tem como preencher com músculo e a barriga, você não tem como pegar aquela pele e falar, ah, vamos pôr músculo. Como o preenchedor que as pessoas fazem no rosto e tal. A pele, a flacidez da pele, você tem que preencher pra que ela fique visualmente durinha. Então, do rosto, as pessoas fazem preenchimento ou puxam, né? Então, ou você preenche ou você tira. Da barriga, se você não entrar numa cirurgia, você faz o quê? Isso, da barriga você aceita. Aceita. Adorei. Aceita que dói menos. Chegamos no ponto que eu queria. Eu lembrei o que eu queria falar. Que coisa, gente. Mesmo que o resultado, depois de uma certa idade, dos 40, 40, 40 não, 45 em diante, não seja 100%. Aceita. O negócio é o seguinte, você sabe o que você tá fazendo. Então, quando você se olha no espelho, você aceita que você não é perfeita, aceita que tem coisas lá que não vão voltar e tá tudo bem, mas você está fazendo o melhor que você pode por você mesma. Eu acho que é isso que muda. É, é a aceitação. É por isso que ela enxerga a entradinha. É isso. Porque você começa a enxergar o lado bom. É o que dá. É o que dá. Essa entradinha dela é o que deu, né? E aí, tá aí a missão do profissional que tá atendendo. Quem é o profissional que vai dar a resposta pra quando elas mencionam uma coisa ou outra? Ah, e a entradinha? Eu não fico falando que realmente tá uma entradinha. Não vou mentir. Mulher tem 40 anos, 45, não preciso, eu vou ser sincera pra ela. Realmente diminuiu esse inchaço, essa água, porque a gente tá colocando o seu corpo pra se movimentar. Então, o seu tecido, ele tá diminuindo, tá ficando mais próximo do seu músculo. Não só de gordura, tirando a água. Então, você vai ver alguns locais diminuindo. Então, alguns locais provavelmente que estavam piores do que outros. Mas aí vem o fato de você, ou você como profissional, falar, que tipo de vida você quer ter? Você gosta de bolo de fubá todo dia à tarde? Então, sabe? Quanto isso é importante pra você? É, você tem que equilibrar isso, é. Não, não, e quanto é importante pra você? Eu não mando tirar. Então, exatamente, equilibrar, ter o prazer da vida. Isso, é muito importante. Você acha que essas, por exemplo, essas artistas já com 50 anos, que estão, nossa, tem umas que estão, eu sei que estão impecáveis mesmo, estão, né, maravilhosas. Elas não comem bolo de fubá, né? Ah, acho que depende se for nos Estados Unidos, nem tem. Não sabem o que é bom, bolinho de fubá com uma doce, goiabada. Um pãozinho de queijo. Não, porque assim, né, a gente vê, por exemplo, aquelas influencers, né, que estão super bem e tal, mas elas têm aquelas mesas, estão viajando, falando, gente, sabe que esse povo tá comendo? Só eu engordo em viagem? Não é possível. E elas estão tudo, né, de biquíni magrinhas. E aí você vê que passam lá 10 dias e não engordaram nada. Não estão comendo, né? Comem. Tem gente que tem genética de Deus. A genética que você fala, que genética é essa? Mas comem num equilíbrio, né? É, e tem gente que não come. Mas é que não posso dizer que eu não conheço todas. Sim, lógico. Algumas eu sei que algumas realmente têm uma força aí no DNA que ajuda bastante. E aí, às vezes, a pessoa nem pode postar, porque causa uma frustração e uma tristeza no outro, sabe que, poxa, se eu tomar um iogurte com açúcar, eu tenho que tomar o desnatado, porque com o açúcar eu engordo. E a moça come o bolo, toma o café com açúcar, sei lá, come o risoto com cinco taças de vinho e tá ótimo, assim. Vai pra praia no dia seguinte desfilando maravilhosa. Então, tem um padrão genético, é importante isso, o aceitar que não dá pra ficar como amiga ou como a blogueira, porque a gente não sabe o histórico dos pais e não sabe os nãos que ela também pode estar dando pra tudo, o quanto ela sofre, né? E o quanto ela faz de ginástica, né? Porque ela pode estar malhando pra caramba, né? Mas é uma composição corporal, assim, muito, muito baixa, de gordura muito baixa, um percentual de gordura 12, 11, e com uma quantidade, depende do peso, né? Uma quantidade de massa magra muito alta, é baixa, é muito difícil conquistar sem uma boa alimentação, entendeu? Uma alimentação, não é boa, nem ruim, é uma alimentação magra, é uma alimentação sem gordura nenhuma e sem açúcar. Agora, esse percentual é ótimo pra saúde, né? Um percentual baixo de gordura. Ah, não, mas 12 nem tem, assim, não é nem um... É, existe, mas não é um número pra saúde. Número de saúde, isso... Qual é? De saúde. Qual é? De percentual de gordura? 20, 25%, eles falam em 25%, 25% é um percentual pra saúde, tá ótimo, mas aí em estética, assim, querendo misturar saúde e estética, 20%, 18, 22, ter um créditozinho, sabe? Manter 18 pra poder ir pra Maceió e comer tudo e depois poder voltar. É sempre bom você ficar, se for fazer uma manutenção de hábito, comida, tudo isso, é bom você sempre ter um controle disso. Ah, vou ter um crédito aqui pra poder... É, exatamente, que chegam aqueles cafés da manhã maravilhosos, aí eu adoro. Comer é muito bom. Gente, eu adoro um café da manhã de hotel, qualquer coisa mais gostosa, né? Ô Ju, você acha que as mulheres estão se exercitando mais ou menos? Desde, vai, vamos colocar aqui um parâmetro de quando você começou. Não, pega de cinco anos. De cinco anos pra cá, o que você acha? Mais, né? Mais. Mais. As mais velhas também, assim, eu digo, as que estão na menopausa também? É, o meu público mais. Ah, tá. Mas as meninas eu acho que... Menos. Menos. Olha que engraçado. Acho que menos. Sabe o que eu percebo? As meninas hoje em dia, na nossa... Por exemplo, na nossa... Porque é que a gente... Não sei quantos anos tem a Ju, mas a gente meio que regula. 40 e 1. Mas tá maravilhoso, né? É. Mas é... Mas eu não vou te colocar na minha mesma geração, porque a gente não é, mas mais ou menos, né? Nós estamos mais ou menos na mesma geração. A gente com, sei lá, 15 anos, as meninas não tinham... Hoje em dia eu vejo tanta menininha, assim, cheia de celulite. É alimentação e falta de exercício isso? Na minha época também tinha, viu? Também tinha. Eu, pelo menos, é. Minhas amigas... Eu não via muito isso, sabia? Assim, de celulite, de... Elas estavam meia flácidas. Eu não sei se é alimentação, se são hábitos diferentes. Eu acho que a gente só tá com... Vendo mais as outras vidas. Porque o Instagram mostra vidas de outras pessoas. Ah, isso é verdade. Antigamente a gente não tinha essa relação, né? As pessoas se expõem mais, né? Você conhecia as pessoas que estavam do seu lado e as pessoas que estavam contigo na caras. Na revista, é. Mas hoje a gente vê... Na capricho. É. Hoje a gente acaba vendo aquilo que a gente discutiu com o Léo aqui, né? Na nossa primeira. A gente acaba vendo no Instagram coisas que nem sempre são reais, né? A gente não sabe se aquilo tudo é real, né? O quanto tem de filtro, o quanto não tem de filtro. E até, a gente tinha até uma pergunta aqui. Mas deprime, o Instagram deprime aquela mulher que quer começar alguma atividade física. Ela se sente intimidada e fala, ah, quer saber? Não, não é mais pra mim. Nunca vou chegar nisso. Deixa eu comer meu bolo de fubá que eu sou mais feliz. Então, aí de novo pra estética. Olha, eu não vou fazer... E é uma coisa normal, tá? Não é seu não, né? É geral, assim. Não, é geral, lógico. Todo mundo... Eu acho que a estética é o grande gatilho. É o grande gatilho, né? Infelizmente. Uma curiosidade, minha irmã me contou. Ela falou, Ju, eu tenho uma amiga que te segue há muitos anos e ela parou de te seguir. Porque ela estava se sentindo ofendida que você mostra que você come as coisas e você tem essa barriga sarada. E aí, eu acho, Ju, e você estava postando outras alunas também saradas. Aí eu falei, mas eu posto todas as alunas as saradas. Se existe um padrão pra sarada é tecido adiposo baixo. E musculosa. E as que tem um padrão de vida feliz, porque comem de tudo, treinam pra saúde, tem uma vida normal, saem com o marido pra jantar. São escolhas, né? Então, tem um corpo com um pouco mais de gordura. Eu posto todas, mas quem te ofende? Quem te ofende? Mas aí, eu acho que é a pessoa, né? É, mas não é um ofender assim. Puxa, me causa frustração. Me causa uma sensação de impotência. Então, eu não vou postar só a perfeição. Nem só a perfeição e nem só as mulheres que têm mais tecido adiposo. Eu vou postar todas. Porque cada uma, na sua dor e na sua alegria, fazem o que estão a seu alcance. Fazem o que hoje está me agradando. Porque as saradas nem sempre estão sempre saradas. Até porque, isso nas minhas alunas, tá? É que é muita dedicação. Muita. E aí, tem fases da vida que dá. Tem, fases que você não tem nem tempo, às vezes. Outra pergunta que eu ia te fazer. Agora, estética total. Qualquer mulher, se decidir ter o abdômen tanquinho, consegue ter? Não, do mal. Não, necessariamente. Não. Mesmo com toda a dedicação. Isso eu já li muitas vezes. Não, não é assim. Não, né? Não, porque se tiver muita frouxedão de pele, muita pele, ou faz abdômen monoplastia, ou não tem o que fazer. Não, mas eu digo mais nova. Não vamos falar de 40 pra frente, menopausa. Vamos falar de uma mulher de 30, que quer ter um abdômen tanquinho, que faz todo o resto. Alimentação, consegue. É dedicação. Escolha. Consegue. Ou não. Eu não posso te responder isso. Eu nunca soube essa resposta. Mas tem que analisar, né? Caso a caso. É, porque eu vou te dar um exemplo pra você entender. Chega uma aluna de 30 anos, e aí que não tem filho, não teve frouxidão de pele, assim, nessa região abdominal, mas ela sempre foi uma jovem com maior. Então, com braço maior, com aquela pochetinha. Tem mulher que desenvolveu, da infância pra adolescência, uma gordura na região do útero. Da pochete mesmo. É, a pochetezinha. Desde novinha já tem. Desde novinha. Isso é genética. Isso é formação do corpinho delas. Aí eu sempre pergunto pra elas, como é a sua mãe? Você puxou quem? Seu pai ou sua mãe? Aí, ah, puxei o corpo do meu pai. Então, aí você tem que se basear por isso. Como é o corpo do seu pai? Assim, assim, assim. E olha que é diferente, mas a gordura, ela, você vai identificando. Ah, como é a sua avó, a mãe do seu pai? A minha avó era assim, a minha avó tinha a coxa igualzinha a minha, bem que você perguntou. Ela faz, eu falei, então. E você vai puxando pra fazer ela aceitar que vai ser uma luta eterna e pra ela diminuir a expectativa. Então, por exemplo, você perguntou da barriga sarada, mesmo se dá pra chegar. Se essa mulher, ela tem essa pochetinha desde a infância e se formou e ela treina. Só se tira com a faca. Aí não precisa nem dar na faca, porque a faca é pra tirar a pele. Lipo. É que pariu mesmo. Aí vai fazer a lipo, porque é muito localizada. Se tem essa questão, tá? Mas tem mulheres assim que nunca tiveram tanquinho, mas aquela genética é uma genética que vai dar pra ter o tanquinho. É só diminuir o tecido adiposo, diminuir a quantidade de gordura corporal geral. O abdômen fazer um trabalho de resistência pra não hipertrofiar demais o abdômen. Que você não pode hipertrofiar, porque senão ele fica protuso. E aí ele vai aparecer em algum momento. E aí controlar assim, olha, se você tá fazendo, seguindo uma dieta. Se você quiser tanquinho, o seu caso dá pra chegar. Mas se não fizer dieta junto, não tem jeito. Porque ali vai gordura, vai açúcar e bebida. E assim, dieta pesada, né? Não, pesado. Aproveitando, vamos fazer uma consultoria. Por favor. Sabe aquela gordurinha aqui, aqui das costas? Que essa gordurinha, eu tive duas gravidezes, né? Então, não tem gente. Gente, você pode ficar maga, o negócio fica aqui, uma gordurinha, né? E aí você não tá afim de fazer lipo. Eu não vou, sei lá, uma hora pode ser que eu vou. Eu e a Natália não somos muito da faca. É, não somos muito. Então... Não, eu acho, eu também não sou. Porém, tem alguns casos que eu tenho que falar a verdade pro paciente. Porque assim, não adianta ela ficar aí, ela fica frustrada, aí ela para de treinar. Eu tenho que falar a verdade pra ela. Essa gordurinha que tem muita gente que reclama dessa gordurinha aqui nas costas. Bem aqui, assim, ó. Como é que é tipo de exercício? Porque eu vejo lá na academia, tem uns exercícios que parece que pega aqui. Aí eu faço, faço, a gente, esse negócio não sai. Não é pra gordura, gente? Não, pra aqui embaixo, não. Não, mas não é aqui embaixo. Você sabe qual é a gordura que eu tô falando? É aqui, ó. Ah, nas costas. É, nas costas. É, é bem aqui na lateral, assim. Eu vou voltar só porque depois eu lembrei. Existem vários tratamentos estéticos que também funcionam muito bem no lugar da lipo. Se é uma gordura que o tratamento estético vai funcionar, tem tratamento estético realmente muito bom. Que dermatologista faz, clínica de estética. São tratamentos sérios que conseguem diminuir aquela gordura localizada. Nem sempre precisa ir só pra lipo. Mas é que o tratamento estético, ele é mais caro porque... E não dura tanto, né? É, ele é constante. Ele também é constante. Então, a lipo tira. A lipo, ela tira gordura e não volta mais. Vocês sabem que a célula adiposa é uma célula que, se você não tirar na cânula da lipo, da lipoaspiração, a célula adiposa, quando você emagrece, ela só esvazia. Mas ela tá sempre ali. Ela volta, não volta? Uma pessoa que come tudo de novo volta. É que tem gente, é isso mesmo. Tem gente que não sabe que a célula adiposa fica. Nossa, a minha fica assim, ó. É isso. É isso. Ela só esvazia quando você emagrece. E quando ela perde a célula? Quando a célula sai na cânula. Senão ela tá sempre ali, engordando rapidinho, sabe? Então, por exemplo, essas coisas estéticas, eu sei que funcionam sim. Eu tenho amigas minhas que trabalham com isso e tem resultados maravilhosos. Ótimos. Nossa, tem... Mas é uma coisa que você tem que fazer. Ela dura quanto tempo? Ela dura um ano? Sei lá. E o valor é alto. É alto. Então, não é uma coisa que é acessível pra todo mundo. Não é acessível. Por isso que aí... Fazer um esporte, eu acho mais um investimento melhor. É. Pra várias questões. É. Aí resolve várias coisas. Várias questões. Mas tudo que é gordura, respondendo a sua pergunta, tudo que é gordura, responde geral. Quando você emagrece, não existe um exercício específico pra diminuir a gordura só do tchauzinho, da região do tríceps. É todo. Não existe um exercício... Aquele aqui, ó. Não existe. Que inferno de aquilo. O que existe é você saber trabalhar a oxidação de gordura na sua paciente, na sua aluna, e fazer um trabalho muscular concomitante, pra que o músculo consiga se sobressair à gordura e a gordura vai diminuindo, você vai moldando o desenho feminino nessa aluna. Mas não existe. Então, é um trabalho aeróbico geral pra perder tudo de uma vez, é isso? É. Eu nem falo aeróbico porque não adianta só trabalhar treinos cardio, treinos que façam você ficar com um cansaço muito grande. Você tem que fazer um treino de hipertrofia sempre junto. Associado. Associado. É a musculação? É o treino pra aumentar a massa muscular. Ah, tá. Então, você pode ver muita gente que corre, só corre, não faz treino de hipertrofia. Musculação, você pode trabalhar dentro da musculação, você pode trabalhar resistência, força, que são outros tipos de treino. Quando você faz um treino de hipertrofia, você tem que ter um músculo resistente e forte. A hipertrofia é uma capacidade nossa, que é de aumentar a quantidade de fibra muscular dentro do seu fuso muscular. Isso que é muito importante pra mulher na menopausa e pra mulher em todas as fases. Então, quando você tá fazendo um trabalho até desse de hipertrofia, você faz um trabalho muito interessante intervalado. Porque quando você tá num trabalho de hipertrofia, você tá, sei lá, fiz oito repetições de um agachamento pesadão. Tô falando de agachamento porque todo mundo conhece. Tô lá no agachamento, tô fazendo um agachamento terra. A sua frequência sobe. Ela sobe muito, né? E depois você para um minuto e descansa. Isso é um excelente treino intervalado que você faria numa esteira. Isso pra relação cardíaca, tá? Então, fazer, montar, criar um treino é uma arte maravilhosa que é importante determinar. Ah, a Ná quer perder essa gordurinha aqui? Vou explicar pra Ná. Que é assim, assim, assim. E o porquê de tudo isso. Sim. Mulherada, vai pra The Woman. Tem que ir pra The Woman, entendeu? Vamos ficar... Chega no verão. Agora é o momento, né? Pra ir, você já começa a trabalhar. Depende de onde você vai passar o verão. Porque, por exemplo, se você for em julho para a Europa, é verão. Então, você vai entrar na minha academia em fevereiro, pro verão da Europa. E em agosto, pro verão do Brasil. Porque eu acho que é um gatilho. A estética sempre é um gatilho pra você começar... É um motivador, né? É um motivador. Porque você olha no espelho e fala... Ai, querido, né? Tá com uma barriguinha melhor, não sou que melhorzinho e tal. Então, aí, você já dá o gatilho e aproveita todo... E aí, a gente faz o trabalho de reter a salona. Mulherada, vai pro The Woman. Mas, gente, tem também um outro lado. Eu tô com uma hérnia na cervical. O gatilho não é só beleza. Quando você chega nesse ponto, que você tem dor aqui, dor ali, e você vê que a atividade física também te ajuda... Ah, sim. Sem dúvida. Aliás, eu acho que o gatilho é melhor. Sim. Porque você vai ficar sem dor. Não, é sem dor, não. Você vai aliviar a dor. Então, eu acho que são as duas coisas. É o estético. E é quando você começa a sentir algum tipo de limitação. É. E você vê que vai te ajudar nas limitações que você pode ter, aí acabou. Aí se convence de vez. Você sabe que uma coisa interessante da gente trazer pra cá é a questão do merecimento. Hum. Tem mulher que não se sente... Com essa... Eu não mereço estar com o corpo bonito, é isso? Isso. E eu não mereço dedicar esse tempo pra isso. Esse tempo. Porque é útil. Você acha que elas têm uma certa culpa. Ah, eu vou deixar de estar com meu filho pra treinar uma hora. É. Eu saí da maternidade e já fui pra esteira, porque eu queria perder. E eu não tinha culpa. É. Eu não tinha culpa. Eu falava, ele tá dormindo, eu vou ficar segurando a respiração dele. Eu ia recuperar o que eu tinha. Tem muita mulher que tem culpa. Mas existe isso, a culpa? É isso? Existe a culpa e existe... Existe... Eu não estou gostando de mim, então eu não mereço. Às vezes nem tem filho. Mulher que nem tem filho. Eu não... Por exemplo, há uma líder que nos últimos anos entrou na menopause e perdeu o controle do... Da maneira humana que ela trata a equipe dela. E aí ela começou a ter um histórico de se sentir mal e de se sentir uma pessoa ruim perante os outros. Olha, uma coisa simples e sem filhos não tem nada a ver com mãe. E aí ela começa a se punir. Porque ela não consegue sair do loopingzinho de eu sou uma líder brava, sou uma líder que... E ela nem quer estar mais nessa... Nessa posição. Nessa... Nesse skill, né? Ela não quer, mas ela entrou e ela não tá conseguindo sair. Porque ela entrou na menopausa, perdeu a empatia. E aí ela conseguiu situações até financeiras por estar praticando aquela posição. Mas quando ela vai colocar a cabecinha dela no travesseiro, pode ser que ela não esteja se sentindo bem. Tô trazendo uma situação inusitada porque culpa com filho é muito comum, né? Ah, vou dividir meu tempo. Mas aí ela fala... Eu não... Ela não consegue ir se cuidar. Porque ela não tá se sentindo bem com ela mesma. Sim, sim, sim. Porque no inconsciente dela ela sabe que ela tá fazendo uma coisa legal. Ela não merece. É isso, é. E aí ela não merece se cuidar. Não, eu acho que tem mulheres que entram num looping de comer, de ficar no sedentarismo. É muito difícil sair desse looping, viu? É. É o espiral pra baixo. Mas é muito possível. Pra você reverter isso... Por isso que eu acho que tem que... Eu acho que você ter um objetivo é uma forma, assim, de você... Seja uma dor física, seja uma estética, seja uma viagem, seja um namorado novo, seja a conquista de alguém, eu não sei. Alguma coisa. Porque pra você reverter esse espiral que você tá, às vezes, comendo pra caramba numa fase meia triste, coisas não estão dando certo na tua vida, você fala... Eu não mereço ficar bonita. Pra que eu vou ficar bonita? É. Pra quê? Pra quem? É. E aí, tem uma situação engraçada, quando as mulheres querem chamar a atenção do marido, não por buscar a beleza, mas por mostrar que você não olha pra mim. Então, tá bom. Eu vou ser tudo o que minha mãe foi, né? Na época das nossas mães, não sei a de vocês, mas não tinha isso, né? De se cuidar, nada. Não, lógico. É diferente. Então, assim, eu vou me largar, eu vou me abandonar, porque aí não é isso que você quer, então é isso que você vai ter. Então, é um outro, eu não vou me cuidar, eu vou ficar nessa posição, vou deixar o meu corpo ficar um... Então, tem várias coisas e é nisso. Na verdade, você tá afetando não a ele, mas a ela mesmo, né? Claro, não é sempre a elas, porque você imagina essa líder que eu dei o primeiro exemplo. Imagina ela com uma potência, com um exercício na vida dela, ela se reconectando com ela de novo, falando assim, eu mereço sim, eu mereço... Você começa a ver que o outro também merece. Quando você se maltrata, você maltrata o outro. Quando você se cuida, você consegue cuidar melhor do outro. Sim, você tem até mais energia pra isso, né? Não tô generalizando, porque tem mães que cuidam de todo mundo e não cuidam delas mesmas, né? Mas você consegue entender a importância de... Opa! Vamos olhar pro outro também, sabe? Quando você olha pra si mesma, então... Aproveitando esse exemplo que você deu de mulher, como que é conviver com tantas mulheres todos os dias e o que você... Qual a sua percepção com relação à mulher hoje? Como é que a mulher de hoje está? Quem é essa mulher de hoje, né? Como nós estamos? Com relação à minha equipe ou com relação às minhas alunas ou no geral? A todas. A primeira pergunta é, como é conviver com tanta mulher todos os dias? Porque eu te admiro. Porque às vezes eu me canso de mulher. Mas essa aqui é uma... Vamos lá, é muito hormônio. Mas você cansa de você mesma. Eu amo, né? Eu não consigo conviver com homem. Assim, eu tenho meu marido, mas é um cara... Ele não é um cara bruto. Você tem filho homem? Tenho. Mas eu escolhi como marido um homem doce. Meu marido, ele é quieto, mas ele é doce. Quando ele vai se comunicar com uma pessoa, ele é uma... Ele... Por favor, você poderia... Além de educado, ele é doce. Eu não consigo como pessoas brutas. Então, pra mim... E você também é doce. É. Eu não consigo entender como as pessoas falam com as outras. Eu entendo porque eu crio empatia. Mas eu falo, mas gente, é tão mais fácil falar com o outro com gentileza. Sim. E uma gentileza natural, porque... Mesmo o outro que te dá patada. A hora que você amansa, que você mostra pro outro que você... Eu tô aqui. Não precisa ser desse jeito. E os homens, eles são mais fechados. Então, às vezes até... Até o manobrista. Tem uma vez que eu contratei um manobrista. O meu hoje, de uma das unidades, ele é já há muitos anos. E ele é um doce. Então, ele consegue... Eu consigo me comunicar com ele. Mas quando vem um prestador de serviço, ou no telefone, sabe? Alguém que tá me... Vendendo máquina de musculação. Enfim. Homens, no geral, fazendo algum negócio. Eu não consigo falar com a pessoa. Eu falo, gente... Eu falo pra minha sócia. Eu tenho uma sócia investidora. Ô, Dani, você pode falar com ele? Eu não consigo. Então, pra você é natural lidar com tantas mulheres. Pra mim, é maravilhoso. Mas não necessariamente a mulher é sempre doce e o homem é bruto. Existem mulheres super brutas e grossas. É por isso que eu perguntei. Porque no meu meio, como eu contrato pessoas assim... Tá bom. E como as minhas alunas são sensíveis... Porque como o nosso trabalho é muito sensível, então a gente acaba atraindo mulheres sensíveis. Você não atrai brucutu. Não. Aí é isso. Olha o termo que eu inventei, gente. Brucutu. Brucutu. Tá bom. Mas é. A gente atrai pessoas. Uma ou outra também. Uma ou outra também é da antiga, hein? É, brucutu. Nem existe. É, sei lá. Não, brucutu existe. Não, brucutu existe. Então, eu adoro, assim. E tem as questões hormonais? Tem. Mas eu sei identificar. Então, eu sei quando uma professora, alguém da minha equipe, tá num dia ruim, sabe? Então, eu já... Eu já... Eu leio as mulheres. Então, pra mim, é muito mais fácil. Agora, essas mulheres que você atende, essas mulheres que você contrata, você... Como você tá enxergando as mulheres hoje? Mais fortes? Mais fracas? Mais comunicativas? Mas como a gente tá? É. Porque a era das nossas mães, avós, eram mulheres mais... Mais submissas. Submissas, né? Mas como que nós estamos, nós mulheres? Nossa. Porque você tem essa percepção que você atende muito a gente. O nome The Woman foi por isso. The Woman é entre colchetes. Eu não sei se vocês repararam. A The Woman tem um colchete, assim, né? Um em cada lado. Eu escolhi The Woman porque eu queria colocar um nome que representasse cada aluna que eu tenho. E cada profissional que eu contrato. Por isso que é a mulher. não é o gym, como eu falei, expliquei, né? É o gym porque eu tenho outros produtos, então tem o outfit, tem o food. Então, mas deixa eu só, vamos aproveitar, já falar aqui. O Instagram é The Woman Gym. É. Porque... A gente mostra a academia, as unidades, né? Então, as academias. Então... Mas o nome é The Woman. The Woman, é. Porque a mulher... Quem é a mulher que investiu em mim lá atrás? A Dani, por exemplo, a minha sócia. Eu acho a Dani, assim como muitas outras... Eu fico assim... Meu Deus. Olha que mulher forte. E eu só trabalho com mulheres fortes. Não por posições financeiras ou no mercado de trabalho, não. Porque tem um monte de mulher ali que não trabalha. Um monte de aluna minha que eu acho incrível e que eu acho uma potência simplesmente porque se coloca numa posição confortável do jeito que ela quer. Se respeita. Isso é ser forte. A mulher está mais autêntica. É. Ela sabe que ela pode... Claro, tem as exceções dos dois lados. Mas ela sabe aonde ela pode estar, aonde ela escolhe estar, mesmo que ela tenha eventualmente algumas dúvidas do que ela escolheu, que ela mude de ideia, mas ela está muito mais comunicativa. Confortável com ela mesma também, é isso? Ela se comunica melhor com ela mesma e com o outro. Então, ela abre o coração. Ela participa de grupos. Então, ela escuta o outro e fala, nossa, não é um problema. Então, eu acho que, e fora que pode ser que seja do meu nicho, né? As mulheres estão com foguetes. Tuf, 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 tuf. Eu só vejo mulher chegar pra mim e falar, meu marido perdeu o emprego. É assim, sabe? Ah, eu estou sustentando a minha casa há muito tempo. Ah, eu não consigo achar um namorado, uma mulher que ainda não casou, ou não escolheu não se casar, mas eu não consigo ficar muitos anos com um cara porque nenhum... Não me acompanha. Não me acompanha, mas não acompanha... Não é financeiramente, é na atitude? É, não me acompanha na atitude, não me acompanha na segurança, sabe? Tipo assim, eu... Mas isso aí, sabe o que é? É muito homem, criado pelas mães, obviamente, ou avós, e são mimados, né? Tem, tem isso também. Mas aí você está falando de que geração? Não, eu estou falando da nossa geração. Da nossa? Da nossa geração. Nossa geração foi uma geração mimada. Ah, mas eu acho que... Principalmente os homens, eu acho. Mas eu tenho filho homem também e eu concordo com a Nassi. E acho que essa geração continua mimada. Continua mais? Continua mais ainda. A gente está mais mimada. E confusa. Você veja a dificuldade dos nossos filhos, eu que tenho uma filha mulher, você também, perante os homens lá na frente, porque os homens estão cada vez... A gente mima, amor. Gente, eu não estou colocando a culpa em ninguém, não, porque eu também tenho um filho homem. Eu também. E eu também mimei. Ele tem 18 anos hoje, né? Está indo para a vida, mas mimei, gente. Mimei. É diferente, né? É diferente. A mulher, você vai... Olha, prepara para a vida. É diferente mesmo. O homem, você... Nossa, o que aconteceu? A mulher, levanta. Levanta, não chora, vamos embora. Vamos embora, porque a vida... Você está falando de um olhar agora também seu, né? Assim... Sim. Eu estou vendo um olhar meu, estou vendo um olhar como também headhunter que eu sou. Porque antigamente a menina era protegidinha, né? Não era a menina que você falava, vai, vamos para a vida. A menina era a princesinha. Eu detesto esse termo. Mas a menina era a princesinha. E hoje, não mais. Eu acho que é um papel nosso também. Hoje, a gente já educa diferente. Eu acho que é assim. É que eu acho que mãe, mãe, em qualquer geração, a mãe mima mais, protege mais. No sentido de uma... Eu não sei qual é a ligação da... Isso aí só... Talvez Freud vai explicar, né? A gente não vai discutir Freud agora, mas... Bruno, dê o seu relato. Bruno, dê o seu relato, Bruno. Eu tenho um filho de um ano e uma filha de quatro anos. Eu mimo mais a menina e eu me... Está vendo? É isso que eu estou falando. Ele trata a menina como... Porque a mãe mima mais o menino. E a mãe... Desculpa. A mãe mima mais o menino e o pai mima mais a menina. Isso é uma coisa, sei lá, estabelecida talvez mundialmente há 300 mil anos, entendeu? Só que eu acho que a nossa geração... Eu não sei. Eu percebo que as mulheres, as mulheres da nossa geração e mesmo um pouquinho para trás, elas são mais... Elas foram mais preparadas para a vida. Eu não sei se foram jogadas. Eu não sei, gente, o que aconteceu. Eu tenho uma teoria, bem teoria. Bem teoria, porque eu não sou de ficar estudando muitas coisas, porque eu gosto de sentir. Se a gente... É, te perguntei de percepção mesmo. Sabe aquela coisa de coaching? Não tenho nada contra, mas eu nunca quis fazer nenhum curso de coaching, nada disso, para não ter técnica, porque eu queria sentir o outro. Se eu tivesse técnica, ia me atrapalhar. Então, não ia ser positivo. Então, o que eu vou dizer, assim, da minha sensibilidade é que as mulheres um pouco mais velhas que a gente, as nossas mães, elas sofreram de fato uma posição de dependência financeira, porque naquela época não tinha, e é uma época agora, né? Não é nada lá para trás. Agora. Não tinha mercado de trabalho para a gente, nenhuma posição importante é que a gente pudesse se destacar e ter uma carreira para receber dinheiro e poder dividir. Não tinha esse lugar. Esse lugar não existia. Agora, a gente está na luta. A nossa fase é que... Ainda estamos na luta, porque numa empresa, no mundo corporativo, muitas vezes a mulher, no mesmo cargo de um homem, não ganha o que o homem ganha. A gente está na luta. Esse é um papo que realmente não ganha, mas nem queria falar sobre isso. Eu queria falar mesmo de busca, sabe? Essa busca que as mulheres estão por uma posição importante na maternidade, no trabalho e como num relacionamento, é uma busca muito da nossa, anos 70, anos 80, quem nasceu nessa fase, anos 70, mais ou menos, que é uma fase que eu não quero ser a esposa traída, que tem que continuar no casamento, porque o cara pode sair, ele chega às três da manhã e fala que está em reunião, e eu sei que ele não estava em reunião, mas eu não posso falar que ele não estava. Enfim, aquela coisa que a gente já viu muito. Sim. E hoje em dia, quem nós somos? Nossa fase? Nossa, né? Nossa geração. Nossa geração, né? Nossa geração. A nossa geração é aquela que enxergou tudo isso, viu tudo isso, falou, eu não vou passar por isso, mas ao mesmo tempo, eu também quero um relacionamento, né? Ou com uma outra mulher, ou com, enfim, tanto faz, um relacionamento. Eu quero, mas não a qualquer custo e a qualquer preço. Isso, então... Acho que é uma geração que vê isso, né? E como eu faço isso? Trabalho, preciso conquistar uma posição pra eu ter independência financeira, porque tendo independência financeira, eu consigo escolher aonde eu estou. Por quê? Ou você, ou você, assim, não se importa com nada, com roupa, com, né? O seu custo de vida é um custo bem baixo, escolhe morar, sei lá, sabe? Coisas assim, você se adapta ao que você quer, ou você vai em busca de uma independência financeira pra te dar a escolha de ficar ou não numa relação com uma pessoa ou com uma outra, enfim. E é essa mulher que você vê todos os dias na sua academia. É. E elas mereceram esse nome. Porque traz, sim, uma resposta pra gente de como tá essa mulher, cada mundo que a gente, né? Ela convive com muitas, então... E ela tá muito forte. A mulher de hoje, ela tá forte e tá aberta. Aberta a escutar e aberta a se entender. Tá... E eu acho que a gente tá meio sem tabu também, né? A geração das nossas mães e dos nossos pais tinha muito tabu, né? Eu acho que hoje a gente quebrou muito tabu, né? Então, os nossos filhos, eles vão pegar essa herança, digamos assim, né? Então, vão ser pessoas mais livres. A gente ficou no meio do caminho, mas eu acho que esses tabus da mulher tem que ser sustentada, o homem é o provedor, a mulher... A gente quebrou tudo isso, a gente, né? Então, acho que a nossa geração é uma geração muito importante. A gente quebrou como mulher, mas a gente tem o outro pra dar relação. Se você escolhe, né? Se você é hétero, nesse caso, e você tem um homem machucado, machucado emocionalmente e de potência, qual a relação que você vai ter com essa pessoa? Quão preparada você está pra lidar com o homem frustrado de não ser o provedor? Em alguns anos ele aguenta e, de repente, ele não aguenta mais, ele está se sentindo o cocô do cavalo do bandido, sabe? Mas por isso que a nossa geração é uma geração de separados. Tem muita gente separada. Eu acho que essa coisa de muita gente se separar, muita gente se separar, é isso. É a falta do equilíbrio de, em algum momento, a mulher teve ali um sucesso, o homem não aguenta isso, ou a mulher ganha mais, o homem não aguenta. Existiu muito isso. E as relações foram... É, e as relações, elas têm um tempo. Se for pro resto da vida, está ótimo. Se for cinco anos, está ótimo. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que cada relação, eu acredito muito nisso, cada relação, ela tem um tempo pra acontecer, desde que esteja confortável pros dois lados. Você tem que estar gostoso pros dois lados. Mas tem sempre que ter um dos lados um pouco mais aberto, pra enxergar e falar... Flexibilidade, né? Eu vou fazer a mediação dessa situação que não está muito legal, sabe? Ô Ju, a mulher separada, ela se cuida mais, ela faz mais ginástica do que a casada? Você sente isso ou não? Tem um time. Tem o período de luto, né? Que dói, tá doendo muito, você tá se adaptando a tudo. A divisão de bens materiais, que muitas vezes dá confusão. A divisão dos filhos, da guarda de filho. Tem muita confusão pra depois ela começar a olhar pra ela, assim. Aí ela tem o tempo de... Apaixonada pela vida e de tampar os buracos que... Que tá acontecendo na rotina. E aí, quando você tá tampando esses buracos, você tá se encontrando de novo como mulher. Então, você começa a paquerar, sair com outras pessoas. E aí, nisso, você acaba se... É um outro gatilho, isso. Aumentando o número de vezes que você tá treinando. Então, você treinava duas, três vezes por semana, você vai pra cinco, seis. E domingo, você tá fazendo uma aula, sei lá onde. É que tem um filme lá que é, corta o cabelo. Você lembra? Corta, corta o cabelo, porque você tá se sentindo assim, né? É, o cabelo é uma coisa bem simbólica pra mulher. Quando corta o cabelo, muda a cor. É que mudou. Alguma coisa acontece na minha. Alguma coisa, eu tô com certeza. Eu vejo isso na minha equipe. A equipe, quando corta o cabelo... Tá na hora de eu cortar meu cabelo de novo. Ah, pronto! Tá vendo? Mas é verdade, gente. É muito simbólico. Muito. É muito simbólico. O cabelo é muito simbólico. Então, sim. Mas, às vezes, é uma fase só, sabe? Depois você reencontra com a rotina que pede. Então, a minha rotina agora é essa, com alguém ou sem alguém. Mas me encontrei de novo. Sim. Ju, me fala uma coisa. Voltando ali à coisa da musculação. A musculação, o que que mantém mais o corpo da pessoa? A ginástica ou a alimentação? Porque isso é uma dúvida, né? Porque tem gente que fala... Não, se você... Você pode fazer ginástica muito, mas se você não cuida da tua alimentação, não serve pra nada. Que eu também não acho que não sirva, mas... Enfim, ou você pode não comer, deixar de comer. E aí, sim, você vai emagrecer, independente da ginástica. Claro que juntar os dois é sempre o principal, o ideal. A cereja do bolo. Isso. Pronto, terminou. Mas o que que é mais importante ali? Eu tô falando do emagrecimento agora, tá? Vamos focar no emagrecimento. Independente da idade também. Então, eu vou falar... Vou mudar o nome, então, pra te dar essa resposta. Eu vou falar em uma palavra que não é muito boa, mas vai explicar. A perda de peso, que daí pode ser, incluindo nesse peso, músculo e gordura, ele é mais rápido com a dieta. Perfeito. A perda de peso. Mas a mudança de composição corporal com exercício. Que é a flacidez, é isso? Flacidez, o tecido adiposo também, tudo isso. Porque se você faz uma dieta muito restritiva, você vai perder muito músculo e, às vezes, você vai perder pouca gordura. Você perde de gordura e, às vezes, se você tem uma genética que não ajuda pra massa magra, você vai perder muita massa magra e pouca gordura. Mas aí você fica leve, mas não fica com uma composição corporal nem saudável e, eu vou dizer, pra mim, nem bonita. Entende? Fica com aquele corpo meio... Flácido. Flácido, né? Exato. Mas, assim, de fato, se você pensar num obeso, a dieta. Tem pessoas... Se tivesse que escolher, mas, gente, não é pra escolher, tem que fazer os dois. Tem que fazer os dois. Depois que ele perder todo o peso, no caso de um obeso, é tanta pele caindo, é tanta coisa que sobra, que ele vai ter que fazer uma atividade física. A obesidade mórbida, sim. Não, tem que fazer sempre. Tem que fazer, principalmente obeso, porque ele começa a ter lesão, né? Então, fora a perda de peso muito agressiva, se você não tá fazendo exercício físico pra controlar também a imunidade, ele vai começar a ficar doente e tudo isso. Conta uma história pra gente, não precisa falar nomes, nada, né? Você pode até dar uma camuflada, né? Se você não quiser expor. Mas uma história, assim, surpreendente, seja da... E no foco, o foco da minha pergunta é a transformação dessa pessoa, né? Do corpo, da vida dela. Você teve, assim, uma grande história que você pode compartilhar conosco aqui? Tem várias, mas eu vou falar de uma que eu posso contar, que é mais fácil, que é da Claudinha. Eu posso dar o nome, porque isso eu posso dar, que é uma profissional de educação física, que, na verdade, não estava atuando, é uma amiga. E eu trouxe pra treinar comigo. Ela pesava 143 quilos. Caramba! É. Ela engordou por uma questão familiar. Quantos anos ela tinha nesse momento? 41, 42, mais ou menos. Uma fase difícil de perder peso também, né? É, mas ela sempre gostou de atividade física, então o problema dela não era atividade física. É que com 143 quilos você não consegue nem mais se movimentar com qualidade, tudo dói. Sim. Então ela tinha facíde plantar, esporão de calcânio, então coisas que... O que desencadeou? Ela sempre foi gordinha ou não? Ela nunca foi muito magra. É, e não era magrinha, mas ela era atleta de aeróbica, então uma pessoa, sabe, forte... Musculosa. Não, ela era uma... Sabe aquela jovem que tem um corpo grande? Sim. Uma pessoa com um corpo grande. É... Mas com músculo e muito ativa, muito ativa. Só que ela sempre foi filha única, vou resumir, ela era filha única e aos 30 anos o pai se separou da mãe dela e teve um filho quando ela tinha 30 anos e nasceu o irmãozinho dela. E junto com isso, ela estava frustrada porque ela trabalhava com publicidade, mas a vida dela, a paixão da vida dela, como ela era atleta de aeróbica, ela queria ter feito educação física. E o pai, um gênio, professor da USP, um cara genial, famoso, e a mãe, outra... A mãe dela é um negócio fora da curva, um gênio também. Também professora da USP, professora de universidades fora do Brasil. Então, ela teve uma expectativa alta em relação à faculdade e também, ela é genial, uma pessoa muito inteligente, pai e mãe, assim, ela é muito inteligente, mas ela ficou frustrada ao longo da carreira dela, assim, de publicitária. Ela ficou frustrada de não ter feito educação física, mas engoliu aquilo. E a carreira de publicitário é... É puxada. É puxada. Mas também tinha, eu estou aqui deduzindo, né, os pais também deviam jogar uma expectativa alta nela, né? Eu não sei, assim... Professores da USP... É, eu nem sei como foi. Ou ela mesma se cobrava demais por ter pais tão brilhantes. É difícil você ser filha de gente tão brilhante, né? Porque você se obriga a ser tão brilhante quanto... É, fica mais... Isso eu acho muito complicado. Exato, é muito. Para criança e adolescente é muito. Mas aí, foi tudo ao mesmo tempo. Então, ela estava trabalhando demais numa coisa que ela não queria. Ela queria ter feito educação física, enfim, queria mudar de área. E a vergonha de falar que queria mudar de área, aos 30. E aí, o pai dela acabou já num relacionamento, tendo um segundo filho. E ela sempre foi muito, né? E aí, ela... Então, ela pesava, acho que, 79, 78. Ela é alta. E foi pra... Ela chegou 150, mais ou menos. Mas quando eu peguei, ela estava com 143. Falei, não dá mais pra eu... Eu faço o trabalho que eu faço e minha amiga não consegui emprego. É, ter toda essa... Porque tem ainda muito preconceito. É, eu preciso... E aí, o que aconteceu? Ela me ligou. Eu tinha operado. Eu tinha feito a operação na coluna. Ela falou... Ela me ligou pra saber como eu estava. E eu vi que ela estava meio triste. Eu falei, Claudinho, o que aconteceu? Ela falou... Ah, o... Bono. O Bono morreu. Era um cachorro dela. Ai, que susto. É, desculpa. Se fosse o irmão. Não, o Bono é o cachorro dela, que era a vida dela. O cachorro era um filho mesmo. Era um golden. O Bono era uma coisa impressionante. E o Bono tinha morrido há 15 dias. E aí, eu operado, eu falei, Claudinho. Eu já tinha aberto o estúdio. É o seguinte. Não dá mais pra eu te ver assim. Agora, o Bono faleceu. Ele estava com câncer. Você quer ir trabalhar comigo? Trabalha comigo na recepção. Aí, ela se formou em Educação Física. Ela largou tudo. Foi pra Educação Física. Se formou. Fez um mestrado. Mas não conseguia emprego. Ela dava aula de natação. Aliás, assim, ela estava empregada. Mas era aula de natação que ela ama. Mas, assim, não abriam outras portas, né? E aí, eu falei, Claudinho, vem trabalhar comigo. Eu vou dar o treino pra você. Porque não era uma coisa que ela fazia. Então, eu montei um treino pra ela. E ela treinava, ela fazia os treinos lá. E eu vou tentar patrocínio de comida light. E vou pegar... Vou procurar algum endócrino que consiga te atender de graça. E a gente faz uma equipe multidisciplinar pra cuidar de você. Vamos criar o Projeto Sem Bariátrica? Ai, que legal. Aí, eu dei esse nome. Aí, ó, eu vou abrir o Instagram. Você cuida desse Instagram. E vai postando tudo o que a gente vai fazendo. E aí, ela foi tendo aula comigo e com uma professora que eu já tinha contratado. Ou treinava sozinha. E aí, eu lembro que eu tinha uma cadeira. O estúdio tinha 38 metros no meu primeiro estúdio. E a cadeira tinha braço da recepção. Ah, e aí, pra sentar é difícil. Quando ela chegou, eu falei... Aquele pensamento rápido. Ela não vai caber na cadeira. Ela sentou e fez assim. E sabe quando coube assim? E aí, eu tive a conversa com ela. Eu mencionei isso. Eu falei assim, tá vendo? Eu sei que isso é uma das coisas que o obeso, ele passa no silêncio. E a gente não sabe. Quem nunca passou por isso, nunca ganhou peso nessa proporção. A gente não sabe o quão difícil é sair desse lugar. Então, a gente vai pegar, vai enxergar a cada momento e cada dificuldade que você passa. Uma cadeira de avião. Sim, cinema, teatro. Um brinquedo do Hopi Rari. Tudo. Tudo. A gente vai pegar essas situações, vai olhar pra ela e todos os dias a gente vai mexer nisso. E aí, a gente foi fazendo uma... Aí, eu achei uma coaching pra uma psicóloga que era de emagrecimento. E eu fui conseguindo umas parcerias. E todo mundo foi cuidando da Claudinha. Ela chegou em 85 quilos. Olha que maravilha. Em dois anos, ela chegou em 85 quilos. Sem bariátrica, sem nada. Sem bariátrica, sem remédio. E ela tá hoje mantendo isso? Não. Hoje, mas já foram oito anos, né? Isso, nove anos, alguma coisa assim. Não, mas ela não engordou como... Chegou perto de voltar. Caramba. Ela chegou em 123 de novo, depois de alguns anos. E aí, depois, tem as fases que ela volta pra 90, mas nunca mais... 95, mas nunca mais ela voltou pra 85 que ela tinha conseguido. Então, essa é uma história... É uma história real, mas é uma história muito bonita de superação de dor. É verdade. Por vários motivos. E uma visão de um obeso que, sabe? Nós fomos uma vez, eu levei ela pra um curso em Orlando. E a gente foi pra um congresso em Orlando. E a gente fez um dos parques. A gente fez o Island, que é da Universal. E a gente... Nós estávamos na fila esperando uma... Uma... A nossa vez. E aí, ela já tinha perdido muito peso. Ela estava nessa época 90, 92. Mas ela é grande, assim. Ela estava... Aí, um obeso foi tentar sentar. Ela estava comigo na fila. É porque tem muitos lá, né? Não conseguia. Abriu e ele saiu. Imagina a situação, né? Nossa. Ela olhou, olhou pra mim. Tipo, não sou mais eu, sabe? Então, são muitas situações... Eu sempre penso nisso quando eu tenho um avião. E não é prático assim, ó. Sabe o que eu escuto muito? Tem muita gente falando assim pra mim. Fica até no carro, deve ser difícil, né? Tudo. Um banheiro pequeno. Tudo. Tudo. Box. É tudo desconfortável. Tem gente que fala assim, no suporto gordo. Quem é gordo, sabe? É um preguiçoso. Não é isso, né? Meu Deus. Não é, imagina. Tem as questões até... Nem vou falar, porque... Existem as situações metabólicas e de doença, mesmo física, que a pessoa não consegue. E tem as de comportamento e de situações emocionais que é muito difícil. É uma prisão emocional quando é emocional. Na verdade é isso. É aquele filme que eu não vi. Baleia. Baleia, né? Eu não vi. Gente, esse filme, vejam, mas vocês têm que estar num dia muito bom. É um pouco depressivo, né? Na questão de depressão, você sente exatamente isso. É desconfortável. Porque você vê a pessoa... Cai um... Nath, você nunca pensou nisso. Cai um lápis no chão? Pra nós, é natural. Você desce, é. A pessoa não consegue pegar, porque ela não consegue chegar no chão, porque tem tanta gordura que ele não consegue pegar um lápis. Então, um dia, sei lá, caiu uma chave e ele ficou preso, porque ele não conseguia pegar. Daí tem que pegar um bastão. Assim, são situações que vai te deixando. Eu fui com meu filho e com meu namorado. Aflita. Você fala, meu Deus, olha como é a vida por essa perspectiva. E não só de um obeso, né? E não só de um obeso, de tudo, de gente olhar pro outro, né? Por isso, voltando pro que a Azul falou, a gente tem que agradecer todos os dias pelo corpo perfeito que nós temos, independente se a pele da barriga tá... Você tá o gordurinho aqui atrás, a casca de laranja. Meu, meu corpo é perfeito. Hoje, eu me olho no espelho e falo, tá, não, essa barriga tá assim, não vai ter jeito. Aqui tá assim, mas eu sou perfeita, ó. É isso. A gente é perfeito, né? Tudo funciona, ó. É. Que bom. Então, eu saí do filme muito desconfortável, mas agradecendo, porque eu falei, meu Deus. Que sorte a minha, né? Que sorte a minha. É um pouco disso. Bom, vamos então, gente, agora pro nosso pingue-pongue. A gente precisa mudar esse nome, viu? Não gosto desse nome. Mas por enquanto é o pingue-pongue. Vamos mudar, por enquanto é o pingue-pongue. Então, a Lu começa, é assim, você responde de forma bem rápida. Sim, senhora. Não precisa ser uma palavra, mas rápida. Ah, eu que começo? Tu que tu que tu. Você, Lu, Rai. Ju, é super livre, tá? Uma cor. Branco. Uma flor. Orquídea. Um lugar. França. Um ponto forte. Coragem. Um ponto fraco. Impulso. O que te faz feliz? Pão de açúcar não está nos patrocinando, mas enfim. Eu sei que tinha que ser rápido, mas... Não, pode pensar, imagina. É. Eu ter escolhido a minha profissão, de fato. É. E não ter aberto mão dos meus sonhos, assim, nem em nome dos meus filhos, sabe? De não ter desistido de mim e de cada escolha que eu fiz. Maravilhoso. E a Juliana, pôr Juliana em uma palavra? Uma palavra. Amor. Agora é minha. Obrigada, Ju. Imagina. Abdominal ou prancha? Prancha. Corrida ou caminhada? Caminhada. Quando você tem preguiça... Quando que você tem preguiça de fazer ginástica? Quando eu estou na TPM. Uma inspiração. Minha mãe. Qual o maior desafio em cuidar das mulheres? É não poder fazer tudo por elas que eu queria fazer. Para você, cuidar do corpo é? Se exercitar, dormir, tomar água e fazer exames. Muito bom. Agora tem uma que não está aqui, mas eu vou te perguntar. Depois de tudo que a gente falou, eu quero te perguntar. Qual comida, qual prato vale a pena quebrar a tua rotina, assim, né? De uma dieta, uma coisa. Para você? Todos os tipos de macarrão. Ai, também adoro. E pizza também? Tudo. Todo tipo de massa? Pastel. Ai, que delícia. Todo domingo eu como pastel. De carne com queijo. Olha lá, gente. Está vendo? Qual bebida que vale a pena. Se vocês entrarem no meu Instagram pessoal, juliana.cardoso.calheiros, vocês verão. Eu faço um curso de sommelier, eu tomo vinho. Que legal. Ju, foi uma delícia. Você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar todas as suas unidades, site, Instagram, tudo? Contato. Contato. Posso falar. Então vai lá para a câmera. Tá bom. O Instagram da Matriz, que é o Instagram central da The Woman, é thewoman.gym, é só isso. Aí tem o, a gente tem o Instagram só da unidade aqui de Alfa, que é thewoman.gym.alfaville. Então é diferente da Matriz. Matriz é thewoman.gym e Alfa Ville é thewoman.gym.alfaville. O meu pessoal, que é legal, lá sou eu mesma, 24 horas por dia, juliana.cardoso.calheiros, que é o meu nome. É o site da The Woman, é thewoman.com, porque nós vamos chegar em outros países, então o site tem que ser .com. Maravilha. E você, que acompanha a gente até agora, dá o joinha, pelo amor de Deus. Dá o joinha lá, a gente tá esperando. Coloca lá. Eu tô com as minhas amigas aqui na Mira. É, eu também, viu? Pra ver quem que tá inscrito no nosso canal, que é extremamente importante. Eu tô com medo, que eu não sei se eu devo seguir, gente. Eu vou também lá, eu esqueci. Se as amigas não estão seguindo, gente. Sacanagem. Por favor, né? Sacanagem. Nosso Instagram, que é Bladelas Oficial, tá lá também, é super legal. Você segue a gente, hein? Não, eu tô no Instagram, eu tô, eu só não sei se no YouTube, mas acho que no YouTube também. Então tá bom. Se não, já vai lá e pá. Não, agora. Entendeu? Ju, super obrigada. Obrigada, viu, Ju? Foi uma delícia. Você é uma pessoa com uma energia maravilhosa. É amor, como ela diz. É amor, é amor. A gente só traz amor aqui. Só amor, só amor. Que bom. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo, obrigada, meninas. Obrigada. Imagina. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto